Olá, terráqueos! Eu sou Rogério Vileli e tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida mais legal que a minha e hoje não é diferente. Estou aqui com o Felipe e agora em mandíbula. Eu esqueci a pronúncia. Heidrich. 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 Lembra do chinelo Heidrich? Chinelo Heidrich. Tem que ter história, né? Heidrich. Heidrich. E obrigado por você ter vindo hoje. E antes de falar contigo, eu tenho que falar com o pessoal da live, viu, mandíbula? Dá um toque pro pessoal como eles fazem pra participar dessa nossa pequena live. Cara, o pessoal que quiser mandar pergunta ou comentário é só mandar um superchat acima de 30 reais que a gente lê os melhores, as melhores perguntas e os melhores comentários. E acima de 150 reais o que que acontece? Acontece uma mágica. A pessoa pode fazer a propaganda dela. Fazer o seu jabá de qualquer coisa. Isso aí, do blog. Que seja lícita, né? O cara não vai vender droga aqui, por exemplo. Ah, não? PEC do pé é lícito? PEC do pé é lícito. Então beleza. Pode vender PEC do pé? Pode. Pode. Bom, sabe o que é PEC do pé? Não faço ideia. É umas meninas que vendem fotos do pé, porque tem gente que gosta de ver pé. Sim, eu recebo muito pedido disso. Cara, eu já recebi e eu mandei. A pessoa nunca mais falou comigo. Porque meu pé é horrível. Sabe o Hobbit do Senhor dos Anéis? É daquilo pra frente. Você é um processo evolutivo que deu errado. Eu sou o elo perdido. Era um link que ia pra um lado e o ser humano... Eu estou aqui com o pós-homem de Neandertal. Entendeu? Antes do Homo Sapiens. Exatamente. Eu sou pré-Homo Sapiens. Eu sou uma quebra do Homo Sapiens. Mas, então, o pessoal pode participar. E obrigado, Felipe, por ter aceitado aqui. Eu sei que você veio do Rio, né? Ou veio de Minas? Não, veio do Rio. Veio do Rio de Janeiro. E antes de começar o papo, eu sou um cara interesseiro. Eu sempre peço o meu presente inútil pra começar o papo. Tá, eu trouxe o Mandíbula como presente inútil. Ah, toma, Mandíbula. Cara, você está sendo atacado dia após dia aqui, hein? Não, convidado após convidado. Cara, o que que aconteceu? É mesmo? Alguém já te ofereceu ou não? Nunca. Não, essa é a primeira vez. Foi essa a primeira vez. E depois que ele foi promovido, porque ele era estagiário. E ele reclamava muito, porque, pô, eu já faço um trabalho aqui, né? Eu não sou mais estagiário. Aí ele foi promovido pra estagiário sênior. Entendi. Eu tinha a impressão, quando ele me recebeu, que ele era auxiliar de terceiro carimbador. Mas, que bom. Ele tem uma cara de quem não sabe fazer muita coisa, né? Olha só. É, ele tem uma mandíbula. É, ele tem uma mandíbula enorme. Olha, cara, é um âmbar? É uma simulação. É uma simulação, óbvio, porque se fosse um âmbar, teria que vender minha alma, né? É, porque é caro pra caramba. Mas é uma simulação de âmbar numa resina com substâncias de âmbar. Aí tem um besouro dentro. Como um bom nerd, eu era colecionador de todas as espécies. Essa foi uma das poucas que sobrou, né? Porque eu fiquei sem nada. Literalmente. Então, uma das poucas que sobrou foi essa. Mas é de verdade esse besouro? É de verdade. É um inseto de verdade. É um besouro verde. Cara, mas ele é meio prateado ou é por causa do âmbar que ele tá assim? É, por causa do âmbar. É o famoso rola bosta. O besouro rola bosta. Ah, mas ele é meio cintilante, não é? Ele é. Ele brilha, né? É, cara. Bonito pra caramba. Uma coisa que eu não vejo mais, que eu via muito quando eu era criança, é vagalume. Acabou o vagalume é porque eu tô em São Paulo. É porque você tá em São Paulo. No interior ainda tem? Tem, tem. Cara, era uma coisa que ficava fascinado, fascinado. Porque eu sou de São Bernardo, né? Quer dizer, eu cresci em São Bernardo, depois em Diadema. E, cara, tinha bastante, assim, no mato, nos terrenos baldios. Aqui eu não vejo mais. E eu queria mostrar pro meu filho, cara. Já viu o vagalume? Você que é de São Paulo? Já, já. É absurdo, cara. A tecnologia que o vagalume tem. Porque se você, como criança, eu já peguei muito. E eles não vêm sozinhos, né? Eles vêm em bando, né? Não, em enxame. E você esfrega, ele continua brilhando em você. Porque... Cara, é demais. Então, por mais vagalumes por aí, modíbula. Já tem gente que defende as abelhas. É um instituto defendendo os vagalumes. E quem não tá vendo, só tá ouvindo esse podcast, o presente inútil é um dos mais maravilhosos que eu recebi agora. Bonito é o mais bonito, cara. Ah, sim. Sem dúvida. É uma pedra amarela com um besouro prateado dentro. Que bonito, cara. Qual que é a sua formação? O que que você é? Eu sou teólogo, oficialmente. Eu fiz teologia. Eu não fiz teologia de igreja. Eu fiz uma faculdade de teologia. Ah, tem faculdade de teologia de que é a sua igreja. É? Uma quênese. Quantos anos? São cinco anos. Cinco anos. Depois fiz especialização em grego e hebraico. Fiz esposa em direitos humanos e minorias. Mestrado em divindade. E o meu desejo é fazer doutorado em arqueologia. Cara, que currículo. Deixa eu pensar... O mestrado em divindade? Pois é. Esse é um nome ridículo. É um nome totalmente desnecessário. Desnecessário. O que seria o mestrado em divindade? Não, é um nome que quem deu devia repensar nesse título. O que é? Porque mestrado em divindade é a área teológica. Porque assim, você não tem mestrado em bíblia. Eu imaginei que era pra se tornar Deus. Ou então posso graduar em divindade. Terminei o curso. Pode me chamar de Deus agora? Não, não, não. Olha só. Você já é Deus. Você precisa fazer um curso pra ser mestre em Deus. Entendeu? Não, na realidade é um mestrado em bíblia. Entendeu? Nos originais, em tudo que envolve o contexto. Só que a pessoa optou por não colocar mestrado em bibliologia. Eu achei até que era em vários deuses. Não só no católico ou no cristão, mas... É porque você estuda o sagrado, né? A teologia, quando ela é feita em forma de faculdade, você acaba estudando todas as religiões. Eu fiz inúmeros trabalhos sobre todas as grandes religiões do mundo. Acho importante, né? Mas é óbvio, como é que você vai discutir? Como é que você vai conversar? Como é que você vai dizer que o seu é certo se você não sabe como é o do outro? Simplesmente batendo na tecla? É, eu, por exemplo, agora estou estudando muito Kabbalah. Kabbalah Hermética. Já estudei... Muito bom. Pô, é bom, né? O Marcelo Deodebi veio aqui. Não sei se você conhece. Ele tem um galha massa, um livrão sobre Kabbalah Hermética. É muito legal. Veio aqui também o Rabino falar sobre a Kabbalah Judaica e tal. E, cara, é fascinante. Eu gosto muito de ver onde as religiões se encontram, né? Porque sempre tem alguma parte de intersecção. Você já percebeu isso? Não tem. Os mitos, né? Os grandes mitos. Não, é porque todas as grandes religiões vêm do mesmo buraco. É. De uma necessidade, talvez, né? Elas se dividiram... As grandes se dividiram em Abraão. Lá em Abraão. É. Entendeu? Abraão teve dois filhos, jogou um fora. Né? É. O livro anterior a esse, eu falo sobre isso. Eu conto a história de Ismael e Agar, a amante de Abraão. Então, ele pegou essa mulher no Egito, que era uma escrava, fez um filho nela, porque Sara não podia engravidar. Ah, é verdade. E gerou Ismael. Quando Sara engravida, ele pega Ismael com Agar e joga fora. Só que Abraão era um dos homens... Como joga fora? Abraão morava no deserto. Tá. Só que ele era um dos homens, se não o homem mais rico do planeta. Ah, é? É. Ele, do Oriente, era o homem mais rico. Ele era mais rico do que Salomão? Salomão veio muitos anos depois. Então, mas... Muitos séculos depois. Mas, comparativamente... Não, aí não, porque é tipo eu falar de Bill Gates hoje. Entendi, entendi. É um outro nível de... Para a época, ele era o mais... Ele era o mais rico do Oriente. E aí, o que ele faz? Quando ele manda Agar, a escrava que ele tinha feito um filho, e o próprio filho expulsa de casa, ele, como um dos homens mais ricos, ou o mais rico da Terra, ele poderia ter dado uma cidade, cabelo, joias. Não. Ele coloca os dois para fora da tenda, no meio do deserto, e dá uma garrafa de água e um pedaço de pão. O que isso significa? Eu quero que vocês morram, mas não morram na minha porta. Então, anda o suficiente para a água acabar e morra lá. Então, Agar faz isso com o bebê no colo, que não era um bebê, ele tinha mais ou menos 10 anos, 12 anos. Ela vai até onde consegue ir, a ponto de olhar para todos os lados, não ter mais civilização, apenas areia. Ela encontra um arbusto, coloca o filho debaixo do arbusto e se afasta um tiro de flecha, 40 metros, e começa a chorar porque ela não conseguia ver o filho morrer. Caramba. E quando as lágrimas dela tocam a areia do deserto, Deus aparece para ela. E ele fala, eu ouvi teu choro, eu ouvi o choro da criança. Não se preocupa. Dessa mulher e dessa criança surgiu todo o Império Arábico, todo o Islã, todos os muçulmanos. De Ismael? De Ismael. Por isso que eles vivem em guerra contra os descendentes de Isaac, que são judeus. Porque foram preteridos. Preteridos. Então você tem... História bonita isso, cara. De Abraão, você tem Isaac, e de Isaac vem lá no futuro Jesus. Tá. De Abraão, você tem Ismael, e vem Mohamed, ou Maomé. Tá. Entendeu? Os profetas. Entendi. Mas todos são filhos de Abraão. Caramba. E depois você tem o cristianismo, que também vem do judaísmo. Ou seja, tudo culmina lá, naquele homem que não segurou a coisa dentro das calças, pegou uma empregada, fez um filho nela, e aí dividiu e criou a briga mundial, até hoje. Que louco isso, cara. E você acha que isso estava nos planos de Deus? Isso foi um desvio? Não estava. Isso foi um desvio. Foi um desvio. Um desvio. Deus prometeu um filho a ele, de Sara. E ele não teve paciência? Não teve, porque Sara era estéreo. Ah. E aí chegou um momento que ela parou de menstruar. A Bíblia fala, só que não fala menstruar. Fala que cessou o costume das mulheres. Então ela parou de menstruar. E ele falou... Isso significa que ela... Já era velha. Ah, tá. Ela foi mãe... Menopausa, talvez? É. Ela foi mãe com 90 e Abraão com 100. Né? Então assim, pra mostrar o milagre. No entanto que quando o anjo chega e fala assim, ó, você não acredita na promessa, mas Deus é fiel à palavra dele. Ele vai cumprir. E o tempo pra Deus não existe. É porque nós crescemos, nascemos, reproduzimos ou evoluímos e morremos. É muito difícil a gente acreditar em algo que não tem início e não tem fim. É, exatamente. Então Deus não tem tempo. O tempo foi criado por ele. É, essa é uma coisa muito difícil. Aliás, eu vou colocar o casaco que tá muito frio aqui. É, isso é muito difícil de entender. Ah, é seu livro? Esse é o livro que eu trouxe pra você. Deixa eu ver aqui, ó. Coloca aqui, mandíbula. Obrigadão. Esse livro fala sobre isso e o que mais? Não. Esse livro é o novo que tá em lançamento. Ah, é o lançamento. Ele fala sobre três casos de pessoas que foram jogadas fora e abandonadas pela religião. Tá. Porque elas tinham pecados que a religião considerava errados na época. E Jesus foi ao encontro delas porque elas foram tão massacradas que elas não tinham condições de pedir ajuda. E Jesus para tudo e vai ao encontro delas. E as ama de uma forma que a religião nunca amou. E depois, no final, eu faço um paralelo sobre os pecados e as pessoas que a religião tem jogado fora hoje. Então, mas isso é uma coisa que eu sempre... Cara, tem várias questões. Vamos... Vai lá. Qual que a gente vai primeiro? Sobre o tempo ou sobre isso? Vai pro tempo. Isso aqui fica na mesa e a gente volta. Então, sobre o tempo. É uma coisa que eu penso e tento achar. Porque assim, eu sempre tento... Eu tenho uma fé absurda, acredito em Deus. Apesar de tudo que a gente tem em volta, às vezes, levar pra outro lado. A grande parte dos meus amigos são ateus e tal. E eu nunca tive problema em demonstrar minha fé ou falar sobre ela. Porque ela tá acima até das coisas desse mundo, né? Uma coisa de experiência pessoal mesmo. Mesmo nos momentos difíceis. Porque, cara, é óbvio se a gente parar pra pensar. Pô, tem pobreza. Tem gente morrendo. Como que Deus... E eu não sei se eu tô certo, mas uma coisa que eu penso sobre o tempo, sobre Deus, é que ele criou algumas regras pra ele mesmo não poder intervir e ele deu o livre-arbítrio. E é a coisa mais sagrada que a gente tem. E esse livre-arbítrio é pra tudo. Pro bem e pro mal. Exatamente. E se ele começa a intervir muito, ele tira o nosso livre-arbítrio. Porque a gente tem o livre-arbítrio, inclusive, pra fazer o mal. Então, eu acho que isso é um limitador que ele colocou pra ele mesmo pra não ter cachorrinhos, gente, que faz exatamente o que ele quer. Robôs, marionetes. Robôs, exatamente. Então, eu acho que isso, ao mesmo tempo, foi a coisa mais maravilhosa que ele deu pra gente, mas, ao mesmo tempo, trouxe todas as coisas ruins por causa da gente. Todos os interrogativos, porque a gente não consegue compreender os porquês. É, exatamente, exatamente. Mas é justamente isso. Se Deus intervém o tempo inteiro em toda a história, como que você vai aprender? Se você é uma criança mimada, que teu pai resolve todos os seus problemas, você não evolui, você não cresce, você não vira homem. Então, a Bíblia é dividida em antes e depois de Cristo como a humanidade. Antes de Cristo, Deus tratava o povo de uma forma. Era muito... Então, assim, ele tratava como uma criança. Se uma criança vê uma tomada, você não chega perto dela e fala assim, olha que filho, dois anos, imagina. Se você colocar o dedinho ali, você vai levar 220 volts, você vai ser eletricutado, vai ter uma parada cardíaca. Ele não vai entender. O que você faz? Você tampa a tomada e bate na mão. Tampa a tomada, faz um barulho, bate na parede, bate na mão e fala, ai, 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 dodói. No Antigo Testamento, como que Deus corrigia os desvios da humanidade? Caiu um raio, abria a terra, ficava leproso e não sei o quê. Quando Jesus vem, ele fala, agora vocês já cresceram. Vocês já têm maturidade. Quer fazer errado? Responsabilidade sua. Você já é maior de idade. Eu estou mostrando aqui as regras de conduta de moral e ética. Segue se você quiser. Seja responsável pelas suas ações. E outra, que tipo de filho que você gostaria de ter? Eu vejo porque eu tenho um filho agora. Você queria um filho que cegamente te respeitasse e fizesse exatamente o que você quer, sem ter opinião, ou você quer um filho que cresça e que tenha opinião e que te respeite porque ele entende que isso é certo e vai fazer o certo porque ele sabe que é o certo. Qual é a diferença do prazer do pai com a cara? Olha que legal, ele está fazendo isso não porque eu quero. Não porque você mandou. Não porque eu mandei ele, porque ele escolheu. É, porque ele me ama. Ele te defende. É assim que eu entendo Deus, entendeu? Que ele realmente podia impedir um assassinato, podia impedir um negócio, mas ele falou não, eu dei liberdade total pra eles. Deixa eles aprenderem, evoluírem e serem seres humanos, entendeu? É, porque pra ter robozinhos ele tem os anjos. Pra que ter os seres humanos? Essa é a minha outra dúvida. O anjo não tem livre-arbítrio? Na realidade, o anjo ele não tem alguns sentimentos humanos. Por exemplo, o ser humano ele é dotado da capacidade da dúvida. É, da incredulidade. Que vem do livre-arbítrio também. Que vem do livre-arbítrio. O anjo não tem. Se Deus disse, se Deus disse, vai acontecer, pode demorar um milhão de anos, eles não têm essa capacidade de dúvida, porque eles não têm essa corrupção humana que te faz crer que as coisas mudem, porque as pessoas são ruins e elas mudam de ideia. É. Como eles estão sempre na presença de Deus durante milênios, eles entendem, nem que as coisas acontecem. Então, pra eles, meu entendimento, pra eles, essa coisa que o ser humano que hoje acredita e que amanhã, porque demorou, deixou de acreditar, não existe. Então, o livre-arbítrio na classe angelical, ele é inexistente. Mas aí a gente vem... A queda dos anjos. Exatamente. A queda dos anjos. Aquilo não foi um rompimento? Foi um rompimento, mas não foi os anjos. Ah, não? A gente teve um anjo de altíssima patente. Exatamente. A Bíblia descreve como era... É um querubim ou um arcanjo? Não. É tudo. O Lúcifer? É. Lúcifer é um nome que nós damos pra ele. A Bíblia não chama ele de Lúcifer, tá? A Bíblia não chama. A Bíblia chama ele de querubim, único de todos os seres angelicais, que era querubim ungido. A Bíblia chama ele de cinete de perfeição e estrela da manhã. É. Apenas Jesus foi chamado de estrela da manhã. Caramba. Além de Jesus, só Satanás. E sabe o que é cinete da perfeição? Não. Deus ia criar alguma coisa. Ele pegava Lúcifer como parâmetro de perfeição. Cara. Parece com a essência de Satanás, é perfeito. A Bíblia diz que ele caminhava sob as pedras flamejantes de Deus. Deus tem serafins, uma classe angelical que possui seis asas, que ficam constantemente diante dele, dizendo santo, santo, santo. Eles têm seis asas porque eles precisam cobrir os olhos, duas pra voar e duas pra cobrir os pés, porque eles não podem tocar no lugar que Deus toca. E não podem ver, por quê? Porque Deus é fulminante, a glória de Deus. Satanás não só estava com Deus e a presença de Deus, como pisava nos lugares que Deus pisava. Sabe avatar que você pisa e acende? Eu tenho essa sensação. A Bíblia diz que ele estava nesse patamar. Ele tinha uma glória absurda lá na região celestial, como quase um filho. Mas ele quis o trono. Então, dentro dele... Mas não tem algum lugar na Bíblia que fala que ele era um querubim? Ele era querubim ungido. Ele estava acima de todos os querubins. Porque querubim não é nem a classe mais alta de patente, né? É o arcanjo. É o arcanjo. É, mas é porque são patentes diferentes. Não é assim, né? Não, não. Quem está acima é o mais poderoso, não é? Não, não. O arcanjo é acima de anjo. É. Entendeu? Mas é como se você misturasse forças armadas. Pegasse brigadeiro com... Pegasse o... Capitão, sei lá. Ou pegasse o cara que ataca pelo ar com marinha e aeronáutico. Exatamente. São classes diferentes. Entendeu? O querubim, ele tem uma função. O anjo e o arcanjo, ele tem outra função. Dentro das funções específicas, os querubins são as maiores patentes. E dentro de outras, os arcanjos são suas maiores patentes. Mas a Bíblia cita domínios, impérios, soberanias, tronos, potestades, principados. São vários tipos de... Seres que parecem homem, que parecem boi, que parecem anciãos. São muitas classes de seres angelicais. Então, Estrela da Manhã... Só Jesus era chamado de Estrela da Manhã e Satanás foi chamado de Estrela da Manhã. Não era Samael? Não tem uma linha que acredita que Samael era Lúcifer? Já deve ter lido sobre isso. Óbvio, óbvio. Isso é mitologia judaica. Ah, tá. A mitologia judaica acredita que Lilith era a primeira esposa de Adão. Exatamente. O que que acontece? Nós confundimos muito mitologia judaica porque tudo que nós temos sobre crença religiosa, cristã, vem do judaísmo. Então, a gente pega a história judaica que foi colocada na Bíblia e pega a história judaica que era contada e a gente bota tudo no mesmo gargalo. Ah, tá. A história passada de... Então, Adão e Eva foram o primeiro casal. Mas a mitologia judaica, assim como tem a nórdica, a grega, a nossa, que só se perereia a mula sem cabeça, então, tinha a mitologia judaica que diz que Adão foi colocada no paraíso junto com Lilith. Lilith também foi criada do barro e ela queria dominar Adão no sexo. Ela queria ficar por cima, como se fosse algo ruim. É. Tipo, é a maravilha. E isso eu falo, Adão, aceitasse. Lilith sabe muito mais do que Eva. Deixa cavalgar. Deixa cavalgar, dá uns tapinhas. É, entendeu. E fala, vai Adão, vai Adão. Não, mas aí tinha aquela coisa animalesca, né, que tinha que cobrir. O animal tem que cobrir. Esse cobrir ia ficar por cima. Exatamente. Então, Adão tinha que ficar por cima e Lilith não quis. Por causa disso, ela foi expulsa do paraíso. E aí, Deus pegou da costela de Adão e fez Eva, que era bonita, recatada e do lar. Exatamente. Só que não podia vir uma cobra. É verdade. Mas aí, quando Lilith é expulsa... Isso é mitologia, isso não é bíblia, tá? Mitologia. E aí, quando Lilith é expulsa de... Agora que fica mais difícil de entender, pra quem defende essa tese. Quando ela é expulsa do paraíso, ela conhece Samael. Samael é o anjo caído. Satanás, Lúcife, acusador. E aí, ela tem um caso com ele, engravida e dá à luz a todos os demônios. Caramba. Então, pô, se até então tava meio ok a história, mas a mulher é engravida e dá à luz a todos os demônios? Pô, que mulher parideira é essa? Coelho é nada, né? Mas segundo o que a gente tem na Bíblia, agora voltando a esse lance do livre-arbítrio. Então, Lúcifer, que a gente chama de Lúcifer, ou Estrela da Manhã, ele tendo esse poder absurdo e essa proximidade de Deus, ele caiu porque ele falou, cara... Ele concebeu o mal. Eu sou quase Deus. Deus tem uma confiança absurda em mim. E se eu for parecido com ele? Eu acho que rolou essa dúvida na cabeça dele. Talvez eu tenha o mesmo poder que ele ou tão grande quanto ele. É, ele fez a rebelião. E ele é tão convincente, ele era tão poderoso, ele tinha tanta influência. Mas ele tinha uma influência grande. Absurda, absurda. Ele conseguiu convencer um terço de todos os anjos que existem... Com qual papo será que ele... Aí eu não sei, velho. Aí eu não sei. Mas você tem que entender que ele não chegou e fez uma rebelião. O cara estava no poder, a gente não sabe há quanto tempo. Porque o tempo só começa a ser contado após o pecado. E outra, eu imagino que Deus não aparecia para todos os anjos. Ele devia ser a ponte com os anjos. Então ele era muito próximo dos anjos. Exatamente. Eu acabei de te dizer que existem classes de anjos que sequer podem olhar para Deus. Imagina os outros, as classes mais boas. Entendeu? Então assim, o tempo... A gente brinca com o Eva que não podia ver uma cobra, mas a gente não sabe quanto tempo eles ficaram no paraíso. É. Pode ser um milhão de anos. Exatamente. O tempo só começa a contar quando ela come do fruto proibido. Ah, é? Antes do fruto proibido, não existia a contagem do tempo. Então a gente julga muito. Ah, não podia ver um não sei o que. Comeu. Mas a gente não sabe quanto tempo o Satanás trabalhou. Quanto tempo ele influenciou. Porque venhamos e convenhamos. Eles tinham todos os animais no jardim. De repente aparece um animal falando, ninguém acha estranho. Exatamente. Então, na realidade, pode ter sido milênios. Quando você fala que a Terra tem sete bilhões de anos, ok. Pode ser que Adão e Eva ficaram sete bilhões de anos no paraíso e nada aconteceu. Até que Lúcifer conseguiu contaminar. E quando você fala que isso é mitologia, quer dizer que isso é uma metáfora para o ensinamento? Ou o que aconteceu? De Lilith. Não, não. De Adão e Eva. Não. De Adão e Eva não é mitologia. Ah, não é mitologia. Não. Meu entendimento é porque eu acredito que a ciência... Louis Pasteur, o maior cientista de todos, na realidade, o pai da Academia de Ciências, aquele que inventou... A pasteurização. Também. Mas é que inventou o que hoje nós conhecemos como escola científica. Ah, tá. Louis Pasteur, ele era cristão. E ele disse que quando mais você estuda a ciência, mais você acredita em Deus. Ambas são completamente complementares. Então eu não acho que a evolução e a criação são antagônicas. Eu acho que elas se complementam. O que você não pode pegar é, por exemplo, Moisés, que era um poeta. Moisés tem salmo na Bíblia. Ele era um poeta e ele estava tentando explicar para o povo a criação. E aí ele dizia, então no primeiro dia fez isso. Aí Deus pegou a luz e colocou aqui. Aí fez a terrinha. Aí Deus pegou o bicho e colocou na terrinha. Aí ele fez a água e colocou o peixinho e colocou na água. Então os sete dias da semana eles são correlacionados. Ele estava explicando para o povo. Mas se um levou uma era para acontecer o outro em eras geológicas, está tudo bem. E a própria Bíblia respalda isso quando diz que para Deus o tempo é tão insípido que um dia é como mil anos. Exatamente. Eu entendo isso. E você acha que na evolução, na teoria da evolução e essa história de Adão e Eva, porque a gente estava conversando aqui antes que mesmo na evolução tem um elo perdido. Tem uma parte onde vem os macacos evoluindo e de repente tem uma coisa que é muito diferente e tem uma lacuna aí que os arqueólogos ainda não acharam. E não vão achar. Você acha que essa lacuna... Essa lacuna não existe. Você existe a evolução dos primatas, não seria macaco, seria os primatas, até o que eles podem chamar de Neandertal e depois você já tem o Homo sapiens. Essa lacuna de milhões de anos, ela não existe e não vai existir e não vai ser suprida. Por quê? Eu entendo que existe a evolução de adaptação. Por exemplo, eu te falei, você tem apêndice. Apêndice para hoje só serve para supor aí você correr para o hospital e morrer quase. Mas antigamente você não tinha fogo, não tinha sal, não tinha geladeira, não tinha freezer e você comia muitos materiais vegetais que tinham celulose. A apêndice era um órgão para liberar uma enzima para digerir a celulose. Você não precisa mais disso. Ficou totalmente defasado. A nossa visão, ela aperfeiçoou, os nossos polegares aperfeiçoaram. Então tudo isso é muito natural. Caiu, não temos mais tantos pelos quanto a gente tinha, porque a gente usa roupa. Exatamente. E o nosso rabicoque tinha? Porque falam que o cócice da gente é o que... Sabia disso, Mandíbula? Que a gente tinha um rabão lá, um rabo, e aí só sobrou o cócice, que também é só feito para se machucar também, né? É, na realidade eu acredito que o cócice ele não era um rabo. Ele poderia ser um pouquinho mais protuberante até para facilitar o equilíbrio. Até tem gente que nasce, né? Com uma caldinha, um pouquinho. Na realidade, tipo assim, um osso para fora. É, é. É só isso. Mas hoje nós também temos os polegares mais desenvolvidos para nos dar equilíbrio. Cientificamente, se você corta os polegares das mãos e dos pés, você cai. O equilíbrio do corpo humano está nos polegares, não só, em todos. E também serve para você pegar. Então eu acredito que a pessoa pode evoluir nesse sentido, mas não mudar de uma espécie para outra. Você não tem como pegar um peixe e virar dinossauro. Essa migração de espécies, ela não é explicada. Os elos não acontecem. Senão ela continuaria até hoje. O que você tem são mariposas, por exemplo, que devido à poluição, mudam de cor. Corro, tamanho, essas coisas. Mas o pessoal fala que os pássaros são descendentes de dinossauros. São uma evolução de dinossauros. Já ouviu? Já ouviu essa teoria também? Sim, sim. Tem um avestruz. É, mas falar é fácil, né? Falar até qualquer um... Papagaio fala, eu tenho uma calopsita que se chama Terça-feira. Por que que ela chama Terça-feira? Porque ela é cinza e eu a ganhei numa Terça-feira cinzenta. E ela se chama Terça-feira. Ela canta a família Adams. Ela está aprendendo a subiar, chamar, falar um monte. E é uma calopsita. Então falar, até minha calopsita fala. Entendi. Entendeu? O lance é você trabalhar dentro da ciência. Porque se você traz a ciência, eu não entendo que ela seja prejudicial à religião ou à Bíblia. Também acho que não. Eu acho apenas que as pessoas leem a Bíblia, interpretam de uma forma equivocada, fecham a questão, entram dentro de um cubículo e dizem, não, você vai para o inferno. Mesmo o Big Bang, né? Por que que o Big Bang, eles não têm aquela explicação do que aconteceu antes, né? Tem aquele momento de explosão do início de tudo e ninguém sabe exatamente o que aconteceu segundos antes, entendeu? Um milésimo de segundos antes. O que que aconteceu para acontecer essa grande explosão? É nuclear, né? Porque assim, cientificamente falando, o nada não pode criar alguma coisa. É, exatamente. O nada sempre cria nada. É. E do nada veio tudo. Agora, nós sabemos que a voz, ela tem energia. Sim. Inclusive tem experiências assim que ninguém vai conseguir fazer, mas já foram feitas. Você pode gritar durante tantas horas que você vai conseguir a faísca suficiente para acender um fósforo. Já falaram isso? É, você pode... Aí a gente vê gente gritando e quebrando copo de cristal, mas num trem desse aqui não, tá? Não, cristal. Isso aqui nem na cabeça quebra. Então, agora você imagina Deus falando. Ele chegou no meio do nada e diz, haja. A energia que isso gerou no cosmos. Isso entrou em uma combustão de uma explosão tão grande que, na minha opinião, é o que os cientistas chamam de Big Ben. Entendi. E agora falando do seu livro, dessas pessoas que foram abandonadas ou foram... É porque na época bíblica, as pessoas eram literalmente abandonadas e jogadas fora. Elas precisavam ser retiradas da cidade. Você está falando, por exemplo, de Jó que foi testado, não é esse caso? Não, não. Eu cito de pessoas na época de Jesus que cometeram pecados ou estavam em alguma situação que era considerada pecaminosa. E essas pessoas foram expulsas da cidade, das famílias, perderam tudo, porque elas eram personas nogratas. E aí Jesus para tudo e vai ao encontro delas para mostrar que ele não veio para a patotinha que se reunia no Sinédrio. Ele mostra um amor que ninguém tinha coragem de mostrar. E eram casos que... Por exemplo, vamos falar de um caso. Pega um caso qualquer. Tem um caso aí, por exemplo, a única vez que Jesus é indelicado com uma pessoa normal e não com um líder religioso. Porque na Bíblia Jesus é sempre indelicado com os líderes religiosos e sempre extremamente amorosos com o povo. Mas tem uma mulher que Jesus chama ela de cachorra. Caramba! E não era um funk vai cachorra, na blá que eu estou passando, nada disso. E aí eu explico porque ela era de uma civilização sirofenícia, que eles aprisionavam o povo de Israel e transformavam ele em cachorrinhos. E aí ele passa toda uma coisa e essa mulher, ela era odiada, ela era abandonada e Jesus vai ao encontro dela. Porque quando a pessoa está mal, ela não consegue sequer. Cachorra é esse daqui? É, sai daqui cachorra. Caramba! É. Eu faço uma leitura da Bíblia um pouco contextualizada, sem mudar o original. É porque assim, por exemplo, a Bíblia diz assim, Por que vós não retirais? É quase Michel Temer, né? É cheio de mesóclises. Retirar-vos-á, a trave do vosso olho, antes de retirar o cisco do olho do seu irmão. Você der-vos-á e... É, buscar... Neste vídeo... Inscrevo... Inscrever-se-á. Inscrever-te-ei. Entendeu? Então eu viro, olha só, primeiro tirar o poste que está atravessando a tua cabeça, para depois olhar para a poeira que está em cima da pessoa do lado. Não perdeu absolutamente nenhum o sentido da palavra de Jesus. Eu apenas contextualizei, porque a maioria das pessoas não sabe sequer quem é trave. Só quem joga futebol, aí sabe que aquilo é uma trave. Exatamente. E qual que é a moral da história dessas pessoas? E aí eu falo com as pessoas que são jogadas fora hoje, né? Porque durante a história, a igreja elege pecados. Então, você vê, por exemplo, na Idade Média, surgiram os pecados capitais. O que que são pecados capitais? Pecados que não há possibilidade de perdão. Já começou a ser não bíblico. O que que é uma pena capital? Pena de morte. Exatamente. Então existiam pecados capitais, ou seja, quem cometesse algum daqueles não tinha redenção. E entre esses pecados, por exemplo, a igreja precisava acumular mantimentos. Então, o que que ela dizia pro povo? Comer muito é um pecado sem perdão. Glutonaria. Tinha escassez, né? Tinha escassez. Então, pro povo não se revoltar, ela elegeu esse e outros pecados como pecados capitais. Hoje, se você pregar contra a glutonaria na igreja, você vai ser abominado, porque a maioria dos pastores são gordos. Os padres são gordos. É, o padre come pra caramba. Entendeu? Então, ninguém nem toca nesse assunto. Agora, em contrapartida, hoje, nesta geração, a igreja elegeu um pecado principal, que é a homossexualidade. Mas, em algum tempo, na década de 70, era a TV, na década de 60, era o teatro e a praia, na década de 50, era o futebol. A igreja elege pecados pra poder combater e fazer com que os seus discípulos não questionem. Por que você acha que isso muda conforme o tempo? Porque as pessoas vão entendendo e se torna difícil manter. Os pastores que, há 30 anos, questionavam que ninguém poderia ver a caixa preta do diabo, que era a televisão... A caixa preta do diabo? A caixa preta do diabo, que era a televisão. Hoje, estão na televisão. É. Então, eles não podem manter o diálogo. É, os pastores que diziam que você não podia ter contato com o ovo de satanás, que é a bola de futebol, hoje, tem os jogadores nas suas igrejas. E chega, o jogador do Flamengo tá aqui, o jogador do Vasco tá aqui, o jogador do Corinthians tá aqui. Entendeu? Então, fica incongruente. E hoje, a homossexual... Eu nunca sei se é homossexualismo ou homossexualismo. Não, ismo é doença. É, homossexualidade. É. E hoje, elegeram a homossexualidade por quê? Quer dizer, não de hoje, né? De um tempo pra cá. Inclusive, veio o Feliciano aqui, né? O pastor Feliciano falou que é contra o casamento gay e tal. E eu não entendo. Eu não entendo por quê. É porque precisa de uma bandeira. Essas pessoas, elas são eleitas porque elas atingem um nicho. E elas precisam defender essa bandeira. Elas dizem que é pecado e se tornam o defensor da moral e dos bons costumes do cristianismo e o advogado de Jesus na Terra. Como se Jesus precisasse. E elas não podem... Se algum dia essa bandeira cair, elas vão levantar outra bandeira. Durante alguns anos, a doutrina da prosperidade, a teologia da prosperidade, era contrária. Hoje, ela é defendida. É. Entendeu? Hoje, as pessoas vendem a Bíblia a 900 reais, um saquinho ungido pra você ficar rico. Entendeu? Antigamente, o rico não ia passar. O rico não ia pro céu. Não ia passar na porta. Era a doutrina da auto-comiseração. Você só era de Deus se você estivesse sofrendo, penando. Deixa seus bens e me segue. Entendeu? E agora virou... E agora virou a homossexualidade porque é o assunto do momento. Mas... Mas porque também ecoa... É o que você falou, ecoa num certo público. Ecoa num público muito tradicional. E a igreja não tá preparada e eu também acho que talvez nunca esteja pra conversar sobre isso. Porque se você... Ah, você acha que nunca vai estar? Eu acho que nunca vai estar. Porque isso existe desde sempre. Existe desde sempre. Não é uma coisa atual. A igreja tá batendo agora porque é uma coisa de 10... Não. Sempre teve. Sempre teve. Mas, por exemplo, se você sentar com um feliciano ou com qualquer outra pessoa e vai falar assim, tá, você teve a oportunidade de ler os originais? É, então. É isso que eu perguntei. Eu falei qual é a base bíblica e eles sempre citam aquele trecho que você deve saber. Então, por favor, cite. Ah, eu não manjo, mas é de um homem deitar com outro homem, não é? Bom, tem 1 Coríntios 6, 9 e 10, né? Os efeminados e os sodomitas não entrarão no reino dos céus. Ah, isso eu nem lembrava. Eu lembrava desse outro que é... Levítico diz que com o homem não te deitarás como se fosse mulher. Isso, isso. Esse mesmo texto diz que se você usar uma camisa com dois tecidos, você deve ser morto. Se você plantar dois tipos de semente, ou seja, fazer uma horta, você deve ser morto. E se uma mulher estiver menstruada, ela sequer pode sair de casa. Então. Então, assim, você tem que contextualizar. Exatamente. Abre mão só do que interessa. É, por que que... Ah, não, então a gente... Mas repetiu no Novo Testamento. Ok, então vamos para os textos do Novo Testamento, que são de Romanos e que são de Coríntios. As palavras originais que Feliciano fez a pachorra de pagar um mico em rede mundial com Felipe Neto, porque Felipe Neto não tem obrigação nenhuma de conhecer os originais. Mas Feliciano, se ele é pastor formado e essa é a bandeira dele, ele teria obrigação de conhecer os originais. Mas, pelo visto, Feliciano não fala grego e nem hebraico. Eu estudei os originais. E aí? A palavra que é usada ali são duas palavras. Malakoi, que é a famosa palavra Malakoi, e arsenokoites. Primeiro, regra da hermenêutica que você aprende no direito e também aprenderia se tivesse feito teologia. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Primeira regra. Ah, peraí, peraí, peraí. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Ou seja, se você não contextualizar, você já está... Já está errado. Já está errado. Isso é usado na advocacia. Ah, é? Uma lei sem a sequência dos artigos... Isso deveria ser usado, sabe o quê? Para o pessoal analisar nossos textos de stand-up. Está vendo, senhor? Tira um trecho fora do contexto e fala, olha essa piada aqui. Cancelamento. Cancelamento. E aí você não vê qual o contexto que aquilo foi contado. Num teatro a piada era maior, aquilo era uma premissa, depois vem... Então, regra da hermenêutica. Exatamente, vou usar isso. Deveria ser obrigatória em todas as cadeiras de ensino superior. Então tá bom, contexto... Outra regra. O livro explica o próprio livro. Como assim? Se uma coisa está aqui, você precisa buscar em todo livro algo que respalde aquela coisa ou não. Ah, tá. Então o livro explica o próprio livro. E a outra coisa é ver todas as vezes que aquele assunto foi mencionado. São três regras da ciência hermenêutica. Por exemplo, malacói é uma palavra que foi usada muitas outras vezes. E nenhuma dessas vezes estava falando sobre homossexualidade. Não. Por que que no texto traduziram exclusivamente em Coríntios, uma cidade grega, se traduziu para efeminado? A palavra malacói no original significa macio. Macio. Mas era usado para os nobres que tinham dinheiro para fazer roupas tão caras que elas eram macias. Porque as roupas eram muito duras. Eram muito rústicas. Então eles tinham poder aquisitivo para comprar veludo, para comprar seda. Então eram macias. Então aquelas pessoas muito bem vestidas, finas, eram chamadas de malacói. E aí eram avarentas. Usavam dinheiro, gastavam fortunas para se vestir, para mostrar uma aparência em vez de fazer outra coisa. A Bíblia questiona isso de Gênesis Apocalipse. A segunda palavra que é usada para Sodomita. Essa palavra não existe na Bíblia. Sodomita? Sodomita. Ah, o pecado de Sodoma e Gomorra. Eles eram viado e Deus queimou tudo. Beleza. A Bíblia diz que, tá, vamos partir desse pressuposto. Esse era o pecado de Sodoma. Por que Gomorra foi destruído? Ah, não era de Gomorra também? A Bíblia não diz que era de Gomorra. Ela diz que era de Sodoma. Não diz que era esse. Mas o pessoal que usa esse texto diz que era o pecado de Sodoma. Mas Gomorra foi destruída. E todas as cidades vizinhas também. Então quer dizer, se você é um assassino, eu preciso morrer. Deus errou o raio. É. Segundo, então acabou a homossexualidade. Não teve mais homossexualidade em nenhuma cidade. Porque nenhuma foi destruída depois. É. Terceiro, quando Jesus está na terra, ele vira para uma cidade de Corazin, que não recebeu bem, e ele falou, no dia do juízo, vai ter mais juízo para você do que para Sodoma e Gomorra. Ah, é? Ou seja, Jesus aliviou Sodoma. É. Mas tudo bem. Quer usar isso? Aí pegou e colocou em 1 Coríntios a palavra Sodomita para dizer que era viado. Quem colocou essa palavra foi São Tomagequino no ano de 1500. Anteontem. Não está na Bíblia. A palavra é acernocoites. Acerno... Acerno... Acernocoites. O que é? Arcen é homem. Mas é homem... Tem várias palavras para homem. É homem macho. Ou seja, o homem viril. Sim. Coites, a gente sabe que vem de coito. Ah, é? Sexo. Né? Ar... Seno. Seno seria vários. Ou cama. Aquele que se deita em várias camas. O homem que se deita em várias camas. Ou que se deita com vários homens. Tradução. Prostituto. É. E não homossexual. Então, se você olhar para a prostituição, a Bíblia condena a prostituição do início ao fim. Texto sem contexto é pretexto. Mas ensinar... Mas Malacói, qual seria o sentido que ele estava querendo passar então de macio? O que que era? Você vê a linha do tempo do versículo inteiro e aí as pessoas, por exemplo, pegam só essas duas características e esquece que o versículo continua. Aí diz nem os idólatras, nem os avarentos e nem aquele que fala mal de alguém. Ah, seria... Seria o avarento. Exatamente. Aqueles que retém a bênção, a prosperidade em benefício do outro. Entendi. Isso é totalmente bíblico. Quando alguém chega perto de Jesus e fala, o que que eu faço para ir para o céu? Jesus fala, é a coisa mais simples do mundo. Ama a Deus e faz o bem. Ah, mas eu não tenho... Não. Ama a Deus e faz o bem. Ama a Deus e faz o bem. Tudo na Bíblia pode ser resumido a isso. Jesus resumiu a Bíblia a isso. Não é? Porque complicam pra caramba até pra terem o monopólio da... Tipo, eu tenho que te explicar as coisas porque você não entende. Quando na verdade é muito simples, né? É ama a Deus e ama o próximo. E ama o próximo. E amar o próximo, inclusive os homossexuais. É porque se você amar, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai adulterar. Não, você não vai julgar. Exatamente. Não é? A Bíblia não dá... As pessoas dizem assim, não, mas a igreja tem que combater o pecado. Isso não está na Bíblia. É. Isso não está na Bíblia. Entendeu? Isso é doutrina de homem. A igreja não tem que combater pecado. A igreja tem que mostrar o amor de Cristo. E se alguém tiver que convencer alguém de alguma coisa... Veja o exemplo. É o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, ele convence da justiça e ele convence do juízo. Cada vez que você tenta fazer isso, você diz que você toma o lugar do Espírito Santo e se assenta no trono de juiz. Então, desculpa. Não, e o máximo que você pode fazer é dar o exemplo e se a pessoa quiser seguir ou não. Você não vai forçar a pessoa. Você está em pecado e você é pecador. Não, dá o exemplo do que você acha que é certo, né? Pois é. E aí eu estou sofrendo um segundo linchamento da vida justamente por isso. Eu fui o primeiro cancelado desse século quando não existia a palavra cancelamento, né? É, você é um pré-cancelado. E o fato de você ser homossexual te impede de ser pastor? Porque você era pastor. Na realidade, não impede coisa nenhuma. Não impede nada porque eu posso. Não existe regra porque não existe faculdade na Bíblia. Faculdade em que sentido? De instituição. Ah, tá. Me formei e não. Não, existem pessoas que têm um chamado para falar de Jesus e cuidar de pessoas. De um rebanho. Então, essas pessoas são chamadas de pastores. Mas o que mais tem é pessoas que se dizem pastores, mas nunca sentaram para conversar, aconselhar, é aquele pastor de TV, é aquele pastor de blog, é aquele pastor de YouTube. Não tem cheiro de ovelha, entendeu? Não se preocupa, não se importa. Não sabe sequer o nome das ovelhas que estão debaixo da sua guarda-chuva, da sua ombrela. Mas eu, por amor à igreja verdadeira, não por amor por essas instituições aí que descem a lenha, que falam, que brigam, que acontecem, que promovem mais escândalo do que qualquer coisa. Não por amor a eles. Mas por amor àquela pessoa que está lá, que aprendeu que isso é errado e não tem oportunidade de conhecer, não tem ninguém para explicar. A Bíblia me diz assim, se eu puder evitar de fazer alguém cair, deixa eu evitar. Então, por amor a essas pessoas que são puras, que são inocentes, que realmente amam a Deus e que cometem até alguns julgamentos de uma forma influenciada, mas não consciente, eu digo, olha, não precisa me chamar de pastor. Não tem problema nenhum. No meu RG não está pastor, está Felipe. Eu não nasci pastor e o nome lápide não vai estar pastor, vai estar Felipe. Então, eu nunca tive problema com o título. Aliás, eu sempre gostei de ser chamado de professor, quando eu dava aula na faculdade. Então, eu sempre gostei disso. Mas o título não me enche. Mas parece que chamar de pastor ou de ex-pastor chama mais atenção. Hoje, na mídia, é muito comum as pessoas, para terem a notícia, ganharem uma repercussão dentro do site, falar ex-pastor. Entendeu? Porque dá uma repercussão. Mas, por exemplo, você pastoreia... No momento, não. Não, né? No momento, não é a vibe. Porque eu estou me curando do que fizeram comigo. Eu acho que para você cuidar de alguém, você precisa estar no mínimo... Você não precisa estar perfeito, nada disso, que ninguém vai ser. Mas você precisa estar com menos sequelas possível, para poder oferecer alguma coisa que não seja contaminada. Acho que eu queria entender também, de você, qual é a sua visão sobre isso. Eu já conversei com outros pastores aqui. Esse lance da autoridade. A autoridade do pastor, ela respinga... As falhas do pastor respinga no rebanho ou não tem nada a ver? Não sei se você entendeu a minha pergunta. Entendi. Uma queda de um pastor, ela afeta as ovelhas? Por exemplo, se um pastor cai, as ovelhas estão mais expostas por causa dessa autoridade espiritual ou não? É porque eu não acredito muito nessa vibe apostólica aí. Mas você já ouviu isso, né? Sim, claro. Que tem autoridade espiritual, que não sei o quê. Eu já tive líderes, eu já vi líderes expulsando pessoas da igreja e dizendo, se você sair daqui você vai morrer seco, porque a vida está na igreja, você vai perder tudo. Entendeu o quê? Isso é demoníaco. Total. É demoníaco. Lançar, tentando lançar uma maldição. Ou seja, ele é a ponte entre Deus e os homens e não Jesus. Ele assumiu o papel de Jesus Cristo. Que está errado. É o que a Bíblia chama que ele está crucificando Jesus de novo. Então, assim, essas pessoas, elas são muito perigosas para o evangelho. Agora, assim, eu acho que qualquer líder, quando ele comete um deslize, ele influencia porque nós precisamos de referência. Qualquer um. Se o seu artista adoece, você fica triste. Se o seu artista ganha um Grammy, você vibra. A internet faz isso. Ela mostra que nós amamos e odiamos pessoas que sequer conhecemos, mas nós criamos vínculo. Então, uma pessoa que você admira, uma pessoa que você respeita, se ela te decepciona, respinga sim na sua fé. E respinga sim no seu emocional e, às vezes, no seu espiritual. Não porque o diabo vai usar isso, mas porque você, poxa, você, sabe, você olhava aquilo como uma referência. Se aquela pessoa caiu, você que é tão simples, você que é mais fraco, como que você não vai cair? Entendeu? É por isso que a nossa fé não é baseada em pessoas. Mas não porque o demônio, uma força maligna, atravessa essa couraça através do seu pastor. E você também não vai deixar ele ser atingido por demônio porque o seu pastor está na sua frente e ele é teu escudo. Exatamente. Não. O teu escudo é Jesus Cristo. E eu queria, antes de falar do que aconteceu contigo, que é uma história extremamente bizarra. Você acha? Cara, eu nunca vi nada igual. Nunca vi nada igual e não sei porque isso não virou um filme. Está virando. Ah, tá. Eu não posso dizer por onde está saindo. Cara, me faz. Mas eu te digo que é uma produtora mundial. É. Cara, eu quero estar participando. Tipo, o lançamento vai ser em 160 países. Então, porque é uma história que, quando eu soube, a gente tem um grupo aqui do pessoal que faz o canal e a gente começou a comentar sobre a sua história e a gente falou, cara, que história bizarra, fantástica, com reviravoltas. Ela é perfeita como... Claro, eu não queria estar na sua pele. É óbvio que não. Sim. Mas você vendo o final dela, ela é perfeita como um ciclo para você entender o ser humano ou as facetas do ser humano. E eu queria, antes de você contar essa história, dar o contexto, que a gente está falando de contexto, do que era a sua vida antes e o que ela é hoje. Qual é esse contexto da sua vida antes de acontecer essa tragédia que, hoje, eu não sei se você ainda considera uma tragédia ou um evento transformador. Não, não, não. Não dá para falar isso, né? Cara, pelo amor de Deus, eu não vou florear dor. É. Não vou. Ah, isso me transformou numa outra pessoa. Não, doeu para caramba. Não queria ter passado e não quero passar de novo. E não deseja isso para ninguém. Não desejo, inclusive, para a pessoa que fez. É. Não desejo. Entendeu? Porque eu aguentei, mas eu sou segundo a advocacia, inúmeros, a minha história é tese de inúmeros doutorados e mestrados da advocacia e da psiquiatria. Pique certo. Da psiquiatria também. Porque, segundo eles, eu sou o único caso que não se matou. É. É, é. Isso é a coisa mais incrível. Alguém que chegou perto foi o reitor da faculdade do Sul, que foi acusado erroneamente por uma delegada da Lava Jato, falou que ele tinha desviado o verba, o cara afundou numa depressão pela vergonha, subiu na escadaria do shopping e se jogou. Caramba. Depois descobriram que ela tinha errado. Essas histórias, então, a grande maioria ou quase a totalidade termina em suicídio. É. Ou em assassinato, né? No meu caso, também não conseguiram me matar, mesmo com todo o poder de dinheiro e político por trás. Caramba. Porque tinha senador envolvido, tinha ministro envolvido. Eu sei. Então vamos ao contexto. Antes, eu era o Felipe Heidrich, vindo da roça, sou criado na roça. E quando eu falo roça, é roça mesmo. Roça de Minas. Roça de Minas, no sentido de que, assim, você quer leite, você vai na vaca. Você quer feijão, você planta feijão. Você planta cana, espreme a cama, faz a garapa ou caldo de cana, bota no fogo pra virar rapadura, ralar e ter açúcar. Entendeu? Caramba. Eu fui criado nesse contexto, que a água era no gerador, não tinha TV. Você tinha uma parabólica, às vezes você pegava manchete, às vezes pegava globo. Com bom brilzinho em cima. Com bom bril. A gente colocava uma tela furta-cor na frente da TV pra ter a impressão de que a galera colorida, aí a pessoa ficava meio verde. Já vi isso, cara. Era uma TV de tubo que você tinha que ligar pra ela aquecer antes. É, eu peguei essa época. Então, só que eu tô falando isso da década de 80, não tô falando isso da década de 50, entendeu? Mas é, década de 80. Só que lá não tinha tecnologia. E a minha cidade, tipo assim, você passou mal, você precisa comprar alguma coisa, você tem que ir na outra cidade. Você viajava pra fazer compra, ou pra ir no médico, não tinha nada disso. Então, eu fui criado nisso até os 21 anos. E a minha família é de cafeicultores. Então, assim, meu avô meio que comprou a metade da cidade, tinha muitos cafés, gado. Ele também era dentista, ele também era ourives, ele também lapidava joias. Então, assim, pra suprir a necessidade local, ele acabou fazendo tudo. E foi muito próspero com isso. Aos 21 anos, eu já era muito fora da realidade. A minha família queria, óbvio, que eu permanecesse lá pra cuidar da fazenda, ou ser um dentista, e tudo mais. Mas a cidade não me preenchia mais. As perguntas que eu fazia desde criança, elas nunca eram respondidas. Então, por exemplo, eu li toda a coleção de Machado de Arcis com 9 anos. Caramba. Sabe, eu li Erich van Daniecker com 11. O cara que fala sobre ufologia, sobre extraterrestres. Eram os deus astronautas. Eram os deus astronautas. Então, assim... E como você tinha isso na sua biblioteca? Você ia atrás? Não, ia atrás, ia atrás. Tinha... Como era uma cidade turística, os turistas às vezes doavam livros pra biblioteca. E eu tinha parentes que moravam no Rio de Janeiro, e levavam, sabe? E deixava lá. E eu pegava e lia, e rabiscava. Eu tenho livros, assim, com a minha letrinha de 12 anos, de 11 anos. Porque ficou no meu escritório externo, né? Porque o que ficou na minha casa eu perdi. E aí... Isso aqui tava no escritório externo. E aí, a... Eu venho pro Rio de Janeiro, e aí eu vou fazer música. Né? Eu achava que a minha vibe era ser cantor ou instrumentista. Eu fiz música, fiz coral, regência, ópera. Toquei piano. E aí fui fazer algumas matérias na mesma sala que se estudavam os teólogos. Eu cresci na igreja. Então, desde criança, eu era... Que igreja? Presbiteriano. Então, desde criança, eu era envolvido com as coisas de igreja. Eu era, de criança, eu era líder das crianças. Jovem, líder dos jovens, adolescentes, líder dos adolescentes. Eu fui o diácono mais jovem da história do presbiterianismo na nação. Então, é... Isso... Então, a religião e a Bíblia... Eu li a Bíblia uma vez por ano. Então, com 20 anos, eu já tinha lido 20 vezes. Essas coisas. Sim. E eu venho pro Rio de Janeiro. E aí decido fazer depois teologia. Faço teologia. Mas já vendo como uma vocação... Eu me apaixonei pela ciência da teologia. A vocação veio depois. Até porque eu trabalhava secularmente. Secularmente, eu tinha um emprego outro. E eu era muito próspero nesses empregos. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa que ela era... Tinham 13 filiais. Ela era 13ª no Rio de Janeiro. Eu assumi essa empresa em dois anos. Ela era a vice. Só perdia pra matriz em Belo Horizonte. Então, assim, Deus me dava muita prosperidade no que eu fazia. Até que, em 2008, eu decido viver exclusivamente para a religião. Para Deus. E aí eu começo a escrever, viajar, fazer conferências no Brasil e no mundo. Mas tem algum gatilho, alguma coisa que te faz mudar de ideia? Tem. Eu tive uma experiência com Deus. E experiência é coisa muito pessoal. Claro. Entendeu? Eu já era voluntário no lixão de Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro. Já tinha passado quatro anos e meio lá dentro. Porque eu sempre dizia assim, poxa, eu vim de uma família muito abastada. Eu nunca tive dificuldade nenhuma. Como que eu vou saber os problemas das pessoas? Então, eu escolhi fazer, ajudar igrejas na faixa de Gaza. Na faixa de Gaza é o limite que divide as favelas do Rio de Janeiro de Manguinhos Mandela. Que é Terceiro e Comando Vermelho. Entendeu? Onde meu tio foi assassinado. Inclusive ali, passando de um lugar para o outro. Eu decidi ficar ali, ajudando. E eu falei, não é o suficiente. Então, eu fui para o lixão. Passei quatro anos e meio. E você imagina, uma pessoa que nunca tinha sentido o cheiro de churume. E eu passei quatro anos e meio lá, fazendo a obra. E aí, me tornei conhecido nacionalmente. Comecei a participar de vários programas, rádio, artigos, viajar o mundo e tudo mais. Como eu já estava num conhecimento, numa exposição muito grande. Alguns amigos em comum também me apresentaram uma mulher que me seguia nas redes sociais. E que comentava algumas coisas. E que tinha passado por uma tragédia muito grande. Que veio a ser a minha esposa. Mas até então você não era pastor ainda. Não, eu já pastoreava, sim. Já pastoreava. Em 2009, eu terminei a faculdade e já cuidava da igreja. Tá. E aí, eu caso em 2013. Tá. Com quantos anos? Com 33. 33. E em 2016, eu acordo no hospício. Três anos. Três anos e... É, três anos e... É, três anos e pouco. É, porque teve um ano de namoro também. Então você casa em... Eu caso em novembro de 2016 e 2013. 13. E dia 14 de junho de... Hoje, faz cinco anos que eu saí do hospício. É mesmo? Hoje, dia 23. Hoje é dia 23? Faz cinco anos que eu fui resgatado do hospício pela minha mãe, que conseguiu me localizar e me retirar de lá. Mas espera que a gente tá... Como você foi parar no hospício? É. E tal. É a lacuna que eu tô... É, o elo perdido. O elo perdido agora. Eu tava num casamento que eu acreditava que era incrível. Fazia vídeos pra casados, dava palestras pra casados, pra solteiros. Eu estava extremamente realizado. É, eu tinha... Como eu tenho uma facilidade muito grande de administração, eu tinha pegado tudo aquilo que eu produzia mais do que a minha esposa produzia e eu transformei isso num império. De grana? De grana. Ah, é? Sem usar dinheiro de igreja. Eu nunca recebi da igreja. Caramba. Nunca recebi um centavo de igreja. Nunca aceitei. Você... Eu não sabia qualquer pastor de qualquer ministério dizer que me chamou pra pregar e me pagou. Nunca. Eu pedia livros, venda de livros. Vende meus livros aí. Entendeu? Só que os meus livros vendiam tipo 10, 15, 20 mil. Eu era assinante da Planeta. Eu era autor da Planeta. Eu era numa categoria dos excelentes. Junto com o Fábio, junto com Augusto Cury, essa galera. E aí eu construí um império muito grande. Só que eu comecei a adoecer. A passar mal. A inchar muito. E alguns meses antes de tudo acontecer, a minha ex dizia assim, olha... E se aconteceu alguma coisa com você? Mas você estava inchando por quê? Por estresse de trabalhar muito ou não? Eu tenho as desconfianças. Porque um dia, por exemplo, a minha boca começou a sangrar. Eu tive que ir pro hospital e acharam pó de vidro. Caramba. Eu achei que era cozinheira e mandei a cozinheira embora. Mas eu não tenho provas, então eu não vou fazer sequer sugestões. Sugestões. Mas o fato é que eu comecei a inchar, ficar anêmico, adoecer. E eu tinha uma vida super saudável. Inclusive, minha ex é muito amiga da Flor de Lis. Não sei se você conhece. É. Muito amiga. Eu conheço. E aí, inclusive a Flor de Lis prestou todo o apoio a ela quando isso aconteceu. Aí, construímos um império e tal. E quando... Bem-sucedido. Pouco antes disso tudo acontecer, ela começou... E se aconteceu alguma coisa com você? Símbolo da família feliz, né? Símbolo de uma família margarina e tudo mais. E se acontecer alguma coisa com você? Você viaja tanto, você tá doente. A gente vai ficar desamparado. A sua família que mora lá em Minas vai ter metade de tudo. Eles nem vão saber usar. Caramba. Eu dizia... Porque eu casei pra morrer casado. É. Eu dizia... Ué, mas não tem problema. Eu passo tudo pra você. E aí, eu fui comprando as coisas no nome dela. Caramba. Mas não foi suficiente. Dezoito dias antes de tudo acontecer, ela me propôs alterar o regime de comunhão do casamento. Que era? Era comunhão parcial. Tudo que nós construímos depois era nosso. Antes era individual. Pra separação total. Porque tudo já estava no nome dela. E agora com separação total, caso houvesse um divórcio, ela ficaria com tudo. E aí você não topou? Não, eu topei. Eu faço um testamento e deixo pra você. Mas ela... Isso criou um pânico na casa. Porque ela não aceitou e começou a brigar e não sei o que. Aí ela dizia que era pela faculdade da família dela. Porque eles tinham uma faculdade que herdaram do pai. A faculdade Toledo de Arasatuba. Só que ninguém fala que, por exemplo, quando eles herdaram a faculdade tinha 41 milhões de dívida. Entendeu? Quando eu conheci ela, ela morava de aluguel. Tinha um carrinho ferrado. Entendeu? E foi comigo que foi morar numa casa imensa de mil metros de quintal. Um jardim lindo no condomínio. Lá no condomínio mais top do Rio, do bairro. Então, assim... Aí ela não topou e começou a ter muito problema. Tá ok. Eu continuei cumprindo a minha agenda. Eu vim aqui pra São Paulo. E fiz um final de semana de conferências. Fui pra Sorocaba, dia 10. E no dia 11, eu estava em Campinas, na Nazareno de Campinas. Aonde eu preguei sobre Jó. Dia 11 de junho de 2016. Eu preguei sobre Jó. E eu falei assim... Eu louvo a Deus por não ter passado o que Jó passou. Eu disse isso. Pra quem não sabe, a história de Jó é bizarra também. E eu complementei. Se Deus me fizesse passar pelo que Jó passou, eu negaria Deus. Caramba. Até hoje eu peço essa pregação pra essa igreja. Eles se recusam. Eles tiraram do ar. E se recusam a me enviar. Nazareno Central de Campinas. Pô. Era a prova do que eu preguei. E três dias depois eu tinha perdido tudo. E acordei no hospício. Isso foi dia 11 de junho de 2016. Eu viajei a noite inteira de São Paulo pro Rio. Pra chegar dia 12 de junho. Que era dia dos namorados. Era um domingo. E era aniversário dela. Que fazia aniversário no dia dos namorados. Então nós comemoramos na igreja. Com ceia. Com crianças. Festividades. Não sei o que. Fomos almoçar. Todo mundo feliz. Comemorando. Dia 12 de junho. Dia 13. Eu vou pra empresa. Acordo. Vou pra empresa. Porque eu tava passando. Tava em viagem. Vou pra empresa organizar. Chego em casa. Tinha uma empresa? O que que era? A Peregrino. Tá. Era minha. É porque a gente tá na justiça ainda. Ah, tá. É muita coisa que eu perdi. É muita coisa. A Peregrino era sua e de quem? Só minha. Ah. E por que que você tá brigando então? Porque ela tinha procuração de plenos poderes, né? Eu perdi até o INPI. Eu tô na justiça até pela minha marca. Caramba, no INPI também tão contestando a marca. Qualquer pessoa que comprar os meus livros antigos, que não são depois desse, os direitos, não vão pra mim. Só pra você ter ideia. Caramba. Então essa editora aqui vai reimprimir todos os meus livros antigos, relançar com uma versão estendida pra eu poder ter direito do que eu escrevi. É. Que absurdo. Com detalhe que eu montei uma empresa pra ela deter os meus direitos, pra eu não ter que dar direito pra outra empresa. É. Eu montei uma empresa pra administrar as minhas coisas. Certo. Entendeu? Era isso, basicamente. Caramba. Aí eu contratei um advogado pra gerenciar só as coisas da empresa. E esse advogado tava lá junto com a minha ex. É complicado. Tá. Mas aí 12 de junho... Então a gente tava na igreja se festejando dia 13 e eu vou pra empresa pra cuidar de tudo. Dia 14, eu acordo e ela fala, a gente tem que conversar. Dia 14, uma terça-feira. Cara, essa frase... A gente tem que conversar. Essa frase já gela... Não é muito... Mas gela quando você tem uma pré-experiência com um pito. Exatamente. Eu não sei se é que chama isso. Quando chama a atenção de alguém e vai te dar um pito. Também, mas a gente... Eu sei o que significa, mas a gente não usa pito. É, usa um outro palavrão? Coça. Ah, não. Não, eu vou chamar a sua atenção. É, pito. É uma... Então, quando os pais falam, a gente tem que conversar... Então, mas quando você não tem essa pré-experiência, a gente tem que conversar de boa. Então tá, eu vou pra empresa, no final a gente conversa. Quando eu cheguei, os funcionários não estavam em casa. Eu tinha jardineiro, motorista, governanta e alguém que fazia lá. Eles não estavam em casa. Ah, e duas babás. Não estavam em casa, a criança também não estava e ela sentou no sofá e falou, olha, tem uma coisa pra contar. A criança foi estuprada. Peraí, mas quem é essa criança? O filho dela. Ela tinha um filho de outro casamento? Ela tem um filho do primeiro casamento. Que eu criei. Eu criei. Eu peguei, ele nem falava. Caramba. Eu começo a tremer, né? É porque eu ainda sinto muita... É, mas calma, vamos... E aí, a primeira palavra que ele disse foi papai. É mesmo? Caramba. Então, quando você começou o relacionamento com ela, ele tinha quantos anos? Dois anos. Tinha acabado de fazer dois anos. Caramba. Ele fez dois anos em outubro. Dia 10 de outubro. 11. E isso aconteceu? Ele tinha quantos anos? Cinco. Cinco. Aí ela fala... No entanto que a denúncia, ela disse que eu enfiei um pulso nele. Caramba. E a criança nem sentiu dor, não sangrou nada, entendeu? Aí ela vai mudando o diálogo porque as pessoas começam a questionar. Tá. E ela diz, a criança foi estuprada. E eu levanto desesperado e falo assim, cadê a câmera? Por quê? Eu já tinha participado de Rodrigo Faro, já tinha participado de Raul Gil, já tinha participado de um monte de programa que tem pegadinha. E você pensa assim, pô, uma pegadinha extremamente de mau gosto. Exatamente. Mas o que poderia, o que poderia, sei lá, pra uma pessoa que já tinha participado de tanto programa, talvez, sabe, tirar a pessoa do sério. E eu levanto e falo, tá bom, pode sair e pegar dinheiro. Porque era ridículo. Era ridículo. E não tinha câmera. E aí eu fico estatalado e eu digo, aonde ele tá? Tá no hospital? Cadê a polícia? Vamos pra polícia agora. E como tá? Quem foi? Porque nesse lado você esquece que você é pastor. E ela falou, não, quem estuprou foi você. Eu falei, você tá brincando. E aí ela não me deixou falar. Ela falou, não, foi você. Eu tô saindo de casa. Na sexta-feira eu volto. Isso era terça-feira. Aí eu, peraí, você tá dizendo que sou eu e você vai voltar sexta-feira, você vai sair, você vai fazer o quê? Entendeu? Você não tá na polícia, você não tá me... Sabe? Se eu descubro que alguém estupra meu filho, eu quebro a pessoa no meio, depois eu pego a pessoa quebrada, levo pra polícia, entrego e me entrego. Entendeu? Mas não fala, ah, vou pensar o que eu vou fazer. E aí eu subi, né, pro andar das suítes e ela tomava muito remédio controlado, eu peguei um dos remédios dela, eu liguei pros líderes dela, pra cobertura espiritual dela, né, de Dallas e falei assim, olha, aconteceu isso, ela tá, ela foi influenciada, ela tá maluca, me ajuda, liga pra ela, porque não faz sentido. E eles falaram, a gente não vai se envolver, porque eles já estavam fazendo parte de tudo isso, já tinha sido programado, foi uma coisa construída durante, segundo o Ministério Público, quatro meses, entendeu? E aí eu pego os remédios dela e tomo, e uma pessoa que não tá acostumada a tomar remédio pra dormir, quando você toma, você apaga. Só que antes eu deixei dois bilhetes, porque o escritor, e eu tenho mania até hoje, meu namorado, eu deixo bilhetes espalhados pela casa, eu escrevi dois bilhetes, um pra ela, eu amo vocês, não fiz isso, jamais faria algo assim, não se preocupa, vai dar tudo certo. E escrevi um outro bilhete pros funcionários, dizendo o nome deles, e falei, olha, eu tomei um remédio pra dormir, tá tudo bem, faz as coisas da casa. Esse bilhete dos funcionários, eles rargaram, sumiram, o bilhete dela, eles pegaram, botaram no chão da sala, pegaram vários comprimidos, derramaram, porta-retratos, abriram a Bíblia, tiraram foto, e disseram, ele tentou suicídio. Caramba! É, quem investigou tudo e chegou nessa linha do tempo, porque eu nem vi isso, foi o Ministério Público. Mano, que doideira, cara! Só que aí, eu, de manhã cedo, eu estou... Ela saiu de casa mesmo? Saiu de casa. E levou ele? E levou ele, e avisou os funcionários. Eu vou chegar no complô dos funcionários. Aí, no dia seguinte, os funcionários chegam pra trabalhar, eu estou dormindo fortemente por causa dos remédios, eles chamam uma ambulância e me levam pra um hospital público. Quando eu chego no hospital público, eu fico em... Em... Em observação, observação, mandíbula, e... Algumas horas depois, eu recebo um atestado médico dizendo, olha, ele tá bom, ele não precisa sequer de lavagem, ele tá tranquilo, pode ir pra casa. Lavagem é quando tem que tirar o que tá dentro, porque tá fazendo mal. É, porque assim, eu não tomei comprimido, eu tomei gota, e na cena do crime tá cheio de comprimido, é um negócio surreal, assim. E aí, não fez nem lavagem, e aí eu recebo um laudo dizendo, olha, ele tá em perfeitas condições, pode ir pra casa. Você acordou num quarto ou no... Não, eu levantei, eles me levantaram, eu desci a escada do lado de casa, eu pedi, traz aquele casaco, porque era junho, tava frio. Eu tava grogue, mas tava consciente. Entendi. E aí, o meu motorista fala, não, como ele foi comigo na ambulância, eu não ia voltar de carro. Aí eu falei, chama um táxi, não existia Uber em 2016. É. E aí ele falou, não, a gente tem que voltar de ambulância. Eu falei, mas voltar de ambulância por quê? Ele, não, a sua esposa pediu, você tem que voltar de ambulância. Você vai desconfiar do seu motorista? Claro que não. Você vai desconfiar da sua esposa? Não, então vão de ambulância. Entrei na ambulância, chegou a ambulância, entrei na ambulância. Da, do hospital, pra minha casa era uma reta. Chamada Avenida das Américas, na Barra da Tijuca. Não tem buraco, não tem quebra-mola. Você faz em minha hora. Eu tô dentro da ambulância, deitado, porque você tem que ser carregado, deitado na ambulância. Tá lá, e tá andando, e tá dando tempo, 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 e não chega. De repente começa uma estrada esburacada, e não sei o quê, e solavanca, e eu falo, o que que é isso? Não tem buraco, eu faço essa estrada aqui todo dia. Ah não, teve um acidente na avenida, a gente tá fazendo atalho. Mas, que atalho é esse que não chega a lugar nenhum? Aí eu ameaço, quero sair daqui. Quando eu levanto da ambulância, alguém aplica uma injeção em mim. Eu acordo, no dia seguinte, amarrado, nu, numa maca metálica dentro de um hospício. Caramba, velho, isso é muito filme, cara. Total. Eu já vi o Tom Cruise nisso, você não vê o Tom Cruise? Quer saber de uma coisa? O meu motorista era amigo dela há mais de 20 anos, e a gente não sabia. Caramba, cara. O Ministério Público descobriu. Então, tô tentando pensar com a cabeça dela. Volta de ambulância, porque em algum momento ele vai reagir, vai se ligar que não tá indo pro caminho e tal, a gente aplica esse negócio, porque era o único jeito. Se ele voltasse com o motorista ou de táxi, não teria essa desculpa pra colocar ele no hospício. Aí entrou no hospício com tentativa de suicídio. Só que segundo a lei, você só... Mas como que prova isso? Então, segundo a lei, você só pode ser colocado numa clínica psiquiátrica depois de ficar 24 horas num hospital e ter um encaminhamento médico. Algum médico falar, ó. É, ele precisa, isso. Não teve. Eu não tinha. Pelo contrário, eu tinha um Lau dizendo que eu estava bem, que eu não representava perigo. Segundo, mesmo com isso, depois de 72 horas que você está numa clínica psiquiátrica, você, por lei, precisa que a família autorize ou o Ministério Público entenda que você representa um perigo pra si ou pra outro. E aí sim você pode ficar lá. Isso não aconteceu. Eu fui mantido lá por oito dias até minha mãe me localizar em sequestro e cárcere sob torturas pesadíssimas. Então, mas como que conseguiram isso? Existe uma coisa, talvez a gente não tenha tanto, chamada dinheiro. Ah, tá. Eu tenho todos os comprovantes de quanto ela pagou anexado no processo que eu movo contra ela e contra essa clínica por sequestro e cárcere privado, inclusive o comprovante do que ela pagou pra ambulância, do que ela pagou pro médico, sabe? Caramba. Eu tenho tudo. Eu tenho filmagens, gravadas. Eu tenho tudo. Cara, então foi um esquema muito bem pensado. A mãe dela tinha passado grande parte da vida internada numa clínica psiquiátrica por distúrbio. Então ela já conhecia como funcionavam as coisas. Caramba, eu não sei se eu pergunto agora, mas me interessa muito saber como começou isso. Da onde ela tirou a ideia de vou reunir com umas pessoas e vou tramar tudo isso. Você já tem essa resposta ou não? Então. Porque você falou que foram quatro meses e... A gente tem elucubrações. O Ministério Público, ele traça a linha do tempo por perguntas que ela fazia e por testemunhas que durante esse período de quatro meses disseram diante do juiz que ouviram dela a seguinte expressão. Eu não vou me separar, eu prefiro que ele morra. Ou a expressão, ele morre, mas eu não divido os bens. Caramba. Ou, quando aconteceu, também pessoas disseram, e tem um vídeo dela dizendo, ou ele morre na cadeia, ou ele morre no hospício. Eu posso ser muito ingênuo, mas eu não tô entendendo o quê. Ela tinha tudo, ela tinha muito dinheiro. Isso aconteceu em junho. Em setembro foi audiência, ela já tava com outro homem. Ah, tá. Em maio, ela casou e não tinha sido esse homem e nem o que ela teve depois, foi um quarto. Em um período de menos de um ano, ela colocou quatro homens dentro de casa pra uma mãe que disse que o filho foi estuprado. Com detalhe, eu não conhecia nenhuma dessas pessoas. Como que uma mulher, dois meses depois, aparece publicamente com um namorado, não tinha nem saído do divórcio? Caramba. Ou seja, que eu não era nenhuma pessoa que eu conhecia, não pode dizer assim, poxa, era alguém conhecido, já tinha... não, ela conheceu... ela leva a crer que eu era boa e pra caramba. Exatamente. Entendeu? E aí você acorda num hospício... Eu acordo num hospício, amarrado, seminu, né, porque eu tava de cueca. E você tinha uma ideia temporal de quanto tempo tinha passado ou você tava todo... Não, eu comecei... quando eu vi a cena, o que que eu achei? O que que uma pessoa com uma situação favorável do Rio de Janeiro, quando acorda num local amarrado, acha? Você foi sequestrado. É, com certeza. Então eu achei que eu tinha sido sequestrado e eu comecei a me agitar, ia gritar, ia chamar. E aí vinham as pessoas e dizeram que eu não tinha sido sequestrado. E aí eu falei, então, liga pro meu assessor. E aí começou, você não tem assessor? Como assim eu não tenho assessor? Eu dava o nome, CPF do cara. Não. E aí começou o discurso seguinte. Você não é Felipe Raideres. Nós achamos você na rua. Você é um indigente. A gente te trouxe aqui pra te livrar de você mesmo. Nessa sala que eu estava, tinha muitas pessoas muito loucas, que esfregaram fezes, que tacavam as coisas. Bem bicho de sete cabeças. Total. Então... E aí tinha uma televisão ligada no máximo, chiando. Eles aplicavam drogas o tempo inteiro. Caramba. E uma pessoa ficava 24 horas. Eu acordava, tinha alguém falando, eu dormia, alguém falando, dizendo assim, você não é Felipe Raideres, nós te achamos na rua, você representa um perigo pra você, você não tem nada, você é um indigente, não sei o que. Uma lavagem cerebral. Muito tempo depois eu descobri que isso foi uma técnica inventada pelos nazistas na segunda guerra, chamada gaslighting. que é como você implementa, implanta memórias falsas numa pessoa pra que ela esqueça quem ela foi e ela foi e ela se torna uma outra pessoa. Conclusão, diante de tantas drogas, e foi tão problemático isso porque ninguém sabe, mas quando eu estou na cadeia depois eu estou passando pelo período de abstinência de droga. imagina durante oito dias, a pessoa injetar, te dopando, 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 o seu organismo é uma bomba atômica. Exatamente. Eu fiquei cheio de manchas pretas no corpo por causa disso. E aí, no oitavo dia, a gente está falando, oitavo dia, há cinco anos atrás, hoje. Dia 23. Mas nesses oito dias você não viu ninguém próximo a você? Não. Ninguém era... Ninguém, ninguém. Ninguém. Nem ela. Não. E você estava começando a acreditar que você não era você ou não? No oitavo dia eu estava cortando bandeirinha de São João. Caramba. Entendeu? E sua cabeça estava vazia? Não tenho pra onde ir. A única coisa que às vezes vinha assim, que me dava a intenção de que era mentira, é porque eu sabia muita coisa da Bíblia de cor. Eu sabia, eu sei muita coisa da Bíblia de cor. Então funciona essa parada? Funciona. É pesado o negócio. Mano, isso é muito real. É droga, é gente implantando coisa na sua cabeça. E som. E um barulho. No entanto que eu tenho um tepte, dependendo da frequência que você liga a qualquer coisa perto de mim, eu congelo, começo a tremer, suar, entendeu? Sensação de desmaio e aí eu revejo tudo como se estivesse acontecendo. É o soldado invernal. É o soldado invernal, cara. Soldado invernal, velho, da Hydra. Os caras usaram a técnica da Hydra. É, isso é muito real, tá? É tipo de um gatilho de... É a frequência, cara, é tudo... É, isso é muito real e na internet tem muito isso. Só que as pessoas acham que não é usado hoje. E os nazistas faziam isso com prisioneiros, talvez? Ah, não sei. Eu sei que a técnica foi refinada com eles. Caramba. Aprimorada. Então quando você saiu de lá, você realmente tava... Não, aí no oitavo dia eu tô lá acordando um negocinho, não sou ninguém. Mas às vezes vinha assim, puxa, como é que eu sei tanto o texto da Bíblia de Cori, ficava recitando na minha mente, se eu não sou ninguém, se eu não sou o pastor... Você não lembrava de sua mãe, seu pai? Lembrava de tudo. Ah, lembrava? Lembrava de tudo. Só que como eu não era, eles diziam que isso era... Eu tinha uma dupla personalidade. Isso era um personagem que eu tinha criado. Você vai falar, acho que você começa a desconfiar da verdade. Será que é isso? Todo mundo diz que você não é você. É. A primeira coisa que eu cheguei, quando eu fui fazer terapia, eu virei pra uma... Eu pedi uma psiquiatra especialista em psicopatas. Uma forense especialista em psicopatas. Porque eu queria saber se eu era psicopata. Porque passaram a... Me disseram. O mundo diz que eu era psicopata. Os jornais fizeram um levantamento e disseram que em 2016, 95% da população me odiava. Caramba. Eu fui capa de jornais espalhados pelo mundo. Houve um acidente na Alemanha, onde um padre estuprou 500 adolescentes em Ratsbona. Eles não tinham a foto do padre, eles colocaram a minha. Tinha cartazes espalhados por todos os lugares do Rio de Janeiro. Psicopata. Quando eu cheguei na terapia, eu falei assim, eu quero saber se eu sou um psicopata ou se eu tenho dupla personalidade. Porque todo mundo diz que eu sou. Só que não tem espaço em branco na minha mente. Tá tudo lá, em milimétrica. Então, em que momento eu cometo tantas atrocidades? Mas isso você tá falando depois. Depois, depois. Mas não volta pra linha do tempo. Você sai... Não, aí eu tô lá... Oito dias. Oito dias, no oitavo dia que hoje faz cinco anos. E aí eu falo assim, você vai ser atendido por um médico. Eu, poxa, que legal. Alguém vai falar comigo. Até então não... Nada. Ia só um enfermeiro lá? Só aplicar das drogas. E tinha uma baixinha. Eu fui refém dessa baixinha emocional durante três anos. Ela me atormentava emocionalmente e nos sonhos. Caramba. Entendeu? E aí... Eles falaram, o médico vai se atender. E aí eu saí do lugar que eu tava. E aí eu descubro que eu tô num lugar que parece um spa. Tem trilha. Tem árvores. Tem quadra. Tem salão de jogos. Você não saia do... Não, eu tava preso numa cela. Ah, tá. Entendeu? E aí eu descubro que é tipo, o lugar é incrível. É a imagem que eles vendem. Sim. Quando eu abro a porta do chalézinho, pra encontrar o médico, quem tá lá? A minha ex. Quando eu vejo a minha ex, o que que acontece comigo? Vem tudo. Puts, eu sou o Felipe! Caraca! E eu vou com tudo pra abraçar ela. Quando eu vou com tudo pra abraçar ela, dois homens me empurram. Era um advogado e um pastor. Pastor de Palmas, Tocantins. Sérgio Paulo. Que também fazia parte de tudo isso. Dizendo que eu não podia me aproximar dela. Existia uma ordem de restrição. Porque eu estava fazendo mal. Eu falei, não, gente. Não tô entendendo. É aquela história ainda do estupro, gente. Ela já viu que isso é mentira, né? Já caiu a ficha. Aí eles pegaram o papel e colocaram assim, pra você assinar. Aí o que que é isso? Anulação do casamento. Dizendo que a gente nunca tinha transado. E que eu me tornaria celibatário. Ou seja, além de nunca ter transado com ela, eu nunca poderia transar com ninguém. Porque senão a história de ter passado três anos casado, cairia por terra. Porque se eu transo, por que que eu não transei? É. Né? E eu ria, né? Porque a gente vivia todo mês no hospital fazendo teste de gravidez. Porque como ela tinha tido uma complicação, tinha que sempre ter o acompanhamento. Mas a função disso era pra... Pra eu não lutar pelos bens. Pra não consumar o casamento, não? Não. A função disso é porque naquele momento eu não tinha assinado o divórcio, a mudança de regime de bens. Ah, tá. Então mesmo que tudo estivesse no nome dela, tudo foi construído depois do casamento. Eu teria direito a metade. Certo. Mas quando o casamento é anulado, é como se não tivesse casado. Então como tudo estava no nome dela, tudo ficaria com ela. Mas não vale nem a época que vocês ficaram juntos? Não. Anula a ação, não. Ah, tá. Anula o casamento. Você volta a ser solteiro. Não é divórcio, é anulação. Não é divórcio. Ah, tá. E eu falei, sabe o que que eu fiz? O idiota falou, eu não vou assinar isso porque eu amo essa mulher. Certo. Essa é a mulher da minha vida. A gente vai pra terapia, a gente chama ajuda, não sei o que. Porque ela vai descobrir que isso é uma loucura, isso não é impossível. Faz o seguinte, amor, vamos pra casa e a gente conversa. E ele falou, você não pode ir pra casa. Existe uma ordem de restrição. E se você não assinar isso, a gente vai pra delegacia te acusar de estupro. Eu não assinei. Eles foram pra delegacia me acusar de estupro. Ou seja, uma pessoa que alega que sabia que eu estuprava o filho desde o dia 6, vai prestar depoimento no dia 23. Caramba. Só depois de não conseguir assinar. E ela convence a delegada de que eu sou a pessoa de maior perigo do Rio de Janeiro. A delegada emite um laudo pro juiz dizendo que eu era de, abre aspas, altíssima periculosidade. Fecha aspas. Pedindo uma força tarefa pra me caçar. Tipo o Lázaro da época. Porque você tinha saído do... Quando nesse mesmo dia, que eu não assino o papel, eles saem, minha mãe já estava do lado de fora. Eles só foram lá porque minha mãe já tinha conseguido me localizar. E ela já estava do lado de fora me esperando pra me tirar de lá. Então eles tentaram uma última cartada. Pela lei, a minha mãe ia chamar a polícia, ia fazer alguma coisa. Então tirou de lá. Mas eu não podia voltar pra casa. Desde aquele dia, eu nunca recuperei até hoje absolutamente nada do que eu tinha. Nem móvel, nem carro, mas nem o básico. Fotos, heranças de família, joias, obras de arte, livros. Você nunca mais entrou na sua casa. Eu nunca mais entrei na minha casa. Tudo que eu tenho é o que eu tinha no meu escritório externo. As roupas que eu tenho é o que eu chegava de viagem e jogava a mala no escritório externo porque eu tinha um escritório dentro de casa. Mas as minhas coleções raríssimas estavam dentro de casa. As joias estavam dentro de casa. Entendeu? Por causa da segurança. Então o que eu tenho é o que estava... Os meus móveis... Tirando o Mastral, que fez um levantamento e me ajudou... Quase imobiliou o meu apartamento. É, o Mastral juntou uma galera e falou... O que você tem? Cara, Mastral é uma pessoa incrível. Eu falei... Então... Eu não tenho. Ele falou... Você tem cama? Eu falei... Eu tenho uma de solteiro. Ele falou... Você tem fogão? Não. Você tem geladeira? Não. Você tem sofá? Não tenho. Há quanto tempo você está assim? Quatro anos. O quê? Tem uma igreja na Barra da Tijuca que eu entrei e tinha quatrocentas pessoas. Entreguei para o pastor com seis mil. Pedi uma cesta básica para ele. Sabe o que ele disse? Eu não vou me envolver. Cara, isso... Isso deve ser uma... Meu, que absurdo. Você tem ideia de que eu conheço os bastidores do gospel? Não há uma pessoa que eu não conheço as entranhas da minha época. Não os que surgiram agora de quatro anos para cá. Você deveria conhecer todo mundo. Todos eles excluíram absolutamente tudo sobre mim nas redes sociais, me bloquearam e simplesmente fizeram de conta que eu não existi. E mesmo depois que eu fui absolvido em todas as instâncias por unanimidade, essas pessoas sequer me ligaram para dizer, ô, estrume, me desculpa, porque crente não pede perdão. Cara, isso eu não entendo. Eles pedem perdão pelo pecado dos outros. É. Não deles. Mas não deles. Nunca. Até hoje. Sabe quem me pede perdão? A pessoa que era membro, que estava no banco, que foi levada por toda essa corja a fazer isso. Essas pessoas enchem as minhas internets dizendo assim, me desculpa. Me perdoa. Mano, eu não fazia ideia. Eu fui... Sabe? Eu não tenho palavras. Eu te xinguei de inúmeras coisas. Eu fiz campanha para você ser morto. Tinha pessoas que diziam assim. Por exemplo, hoje, vamos lá. Hoje eu estava vindo para cá e eu selecionei alguns prints. Porque depois que eu assumi bissexual, todo mundo voltou a me atacar. Os crentes voltaram a me atacar. Aí eu vindo para cá, eu falei assim, deixa eu ver os últimos comentários. Aí está aqui, ó. Elisa diz, você é o maior sacerdote de Satanás. Totalmente manipulador. Espero que você morra com câncer. Você entra no perfil dela, missionária. Maria diz, você não vai escapar do inferno. Seu fresco. E aí diz outros adjetivos, também cristã, né? Aqui. Anne, faço como fez o apóstolo Paulo. Entrego você para Satanás. Tá? José Augusto, infelizmente você não morreu na cadeia. Espero que você seja preso, estuprado e morto. Cara, a pessoa perde tempo da vida dela para desejar o mal. Todos, em nome de Deus. É? Cara, eu não consigo entender isso. Só que elas não entendem que isso não me afeta mais. Não afeta? Mesmo? Uma pessoa que sobreviveu ao que eu passei, isso é que não afeta. O que podem fazer comigo que já não fizeram? O que podem tirar de mim que já não tiraram? Qual dor podem causar que já não foi causada? Não existe. Eu sofri torturas que nunca foram mencionadas porque vão para o livro e para o filme. Eu sofri traições, acusações, um levante religioso, político, financeiro, absurdo, sem entender porquê, se eu não representava ameaça nenhuma. E hoje você entende? Entendo. Mas mesmo que eu não entendesse, não faria diferença. Eu não preciso de respostas. Nenhuma. É por isso que isso não me ofende. Isso não dói. Você quer me xingar? Me xinga. Pode ser na minha cara, pode ser na internet. Pode falar que acha que eu sou um pedófilo simplesmente porque eu me assumi bissexual ou gay. Não tem importância. Sabe por quê? Porque aí dentro, você só reflete aquilo que você recebeu. E o que você está fazendo nesse momento não é quem você é. Por mais que tudo que você ofereça seja ruim, pode ser que só te ofereceram coisas ruins. Hoje eu entendo isso. Porque só me deram coisas ruins. Mesmo sem eu ter feito nada. E eu sobrevivi. Eu não achei que eu ia sobreviver. Ninguém achou que eu ia sobreviver. E como você sobreviveu? Cheio de traumas. Sim. Mas estou aqui. E eu sou grato a Deus pela água que eu bebo. Eu não recuperei absolutamente nada. E se eu não recuperar? Tudo bem. Tiraram tudo? Eu faço de novo, velho. Desculpa. Há muito tempo eu não chorava. Que isso, cara? Que isso? É porque eu às vezes ligo automático para contar a história. Deve ser porque eu estou com saudade do meu namorado. Por quê? Onde ele está? Ele está em casa, lá no Rio. Eu falo que a comédia é o estágio da dor. Mas é. Mas é mesmo. Quando eu não consigo expressar em dor, eu faço uma piada. Mas é. Isso é uma forma da gente desviar mesmo. Eu passei três anos, quatro anos, dizendo, Deus, por quê? Porque todo mundo virou as costas. Você não faz ideia. Então, mas por quê? Eu me tornei muito rico, cara. E eu ajudei muita gente. Eu fiz muita gente crescer. E essas pessoas sequer perguntaram se eu estava bem ou me deram comida. Eu virei para Deus e falei assim, eu dediquei a minha vida ao Senhor. E é isso que eu ganho? Nesse momento eu descobri o que significa ter fé. Ter fé é quando você não tem resposta. Porque se você tivesse resposta, você não precisaria ter fé. Exatamente. Quando o ponto de interrogação, quando pessoas boas sofrem, porque não tem problema, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Ele podia ter estalado o dedo e perdoado a humanidade. Mas ele fez questão de vir na Terra, se humilhar, se tornar humano, a raça mais desprezível, mais corrupta. Ele podia ser um beija-flor. Ele podia ser uma girafa. Ele se tornou humano, a raça mais desprezível, a que mais faz mal para todos os outros seres vivos. E não questionou. Um dia, num monte, as veias dele se romperam num processo chamado hematrodólise. E ele começou, que a Bíblia chama de suar sangue. Mas não é suar sangue. Ele estava com tanta angústia. Isso existe na medicina. Os vasos sanguíneos romperam de tanta dor que ele estava sentindo. Ele dizia, Deus, eu não quero ir para a cruz. Eu não quero, eu não quero. Mas não faz o que eu quero. Se for da tua vontade. Faz o que o Senhor quer. Então, quando ele está pregado lá naquela cruz, ele está dizendo, Felipe, olha só. Você pode não entender. Não entende, cara. Se tiver resposta, beleza. Se não tiver, beleza. E quando você entende isso, a vida fica muito leve. Cara, eu não entendo. Eu não entendo. A vida fica muito boa. Por quê? As coisas não te afetam mais. Mas, sabe, você vai para um nível que, tipo, você sabe quem você é. Você sabe onde você quer chegar. E você encontra um local de paz. Tão absurdo, porque não tem mais inquietação dentro de você. Não tem. Porque você passou a entender que você não precisa de resposta para ser feliz. Mas essa falta de resposta é uma coisa que deve ter te... Quatro anos, três anos e meio. É uma coisa que... Eu briguei muito com Deus. É? Eu imagino que sim. Eu xinguei Deus de tudo quanto é nome. Mas eu xinguei Deus com Deus. Como assim? Eu falava, eu nunca mais vou falar com o Senhor falando com Ele. Eu sei. Eu reclamava no lugar certo. Eu reclamava da vida e reclamava de Deus orando, né? Mesmo que fosse de uma forma diferente. Eu nunca mais... Eu vou virar satanista. Tá dizendo que eu sou satanista? Vou virar satanista. Vou vender a alma. Pelo menos vou gozar de um tempo aqui na Terra. Depois eu vou para o inferno mesmo. Todo mundo diz que eu sou satanista. Né? Todo mundo diz que eu sou homossexual. Você é homossexual. Todo mundo diz que eu sou pedófilo. Você é pedófilo. Todo mundo diz que... É você. Aí eu vou virar homossexual, né? Mas tá bom. Não vira aí. Eu, na realidade, eu vivi feliz com uma mulher. E hoje eu me descobri com o Bruno. Eu não virei para o Bruno e achei o Bruno sexy, gostoso, lindo e maravilhoso. Nós começamos a trabalhar juntos no projeto dele. Eu dirijo o canal dele. E na convivência eu me apaixonei por ele. Mas eu não ando na rua e falo... Nossa, que cara gostoso. Tipo, ou que moleque outro sabe. Eu entendi. Foi uma coisa sexual. Foi uma coisa de... Foi uma coisa de alma. De proximidade. De alma. Entendo? Entendo perfeitamente. E eu não entendo. Você falou assim... Eu não entendo por que isso aconteceu. Eu não entendo. Olhando de fora também. E como é que você não perdeu sua fé, cara? Te lembrou a história de Jó? Que você falou que foi a última pregação. Mas quando você passa... Eu perdi mais do que Jó. Então, por isso que eu ia falar. A história de Jó, ela é absurda, é. Mas ela... Jó, pelo menos, teve a esposa do lado. E Jó tinha amigos do lado. E teve a casa dele. A casa dele não foi tirada. Eu não tive a esposa. Não tive a casa. E uma vez eu liguei para alguns amigos. A vida me deu novos amigos. Mas os amigos daquela época, eu liguei para eles e eu falava assim... Eu tenho inveja de Jó. Porque Jó tinha gente falando no ouvido dele, reclamando, mas pelo menos estava do lado dele. E você sequer vem me ver. E qual era a resposta? Não, eu estou viajando, mas eu chego aí e estou indo para aí. Vou te ajudar. Você está precisando de alguma coisa? Você está com fome? Não sei o que. Estou indo. Nunca foram. Nunca foram. Nunca foram. Cara, o medo das pessoas de se envolver e vazar para elas é muito grande, né? Meu Deus do céu. E aí... Aí eu saí do hospício. Não tinha para onde ir. Me emprestaram um apartamento. E temporário. Não tinha roupa, não tinha nada. E aí eu descubro então que há um mandado de prisão contra mim. Ela foi à delegacia, sem laudo, sem testemunha, sem depoimento, sem flagrante. Disse para a delegada, ele estuprou meu filho. A delegada mandou me prender. Sem nenhuma. Má, não houve inquérito contra mim. Não houve inquérito contra mim. Mandou me empreender. Dois dias depois, a criança passou por uma perícia. Saiu o laudo. A criança mentiu a pedido da mãe. Ué? Eu já estava preso. E aí te soltaram? Não. Então, por quê? Porque a justiça do Brasil levou três anos e meio para fazer valer esse laudo. Caramba. Enquanto isso, eu fui torturado, espancado, preso, linchado e tive a minha vida ceifada por três anos e meio. Além de todas as consequências. Eu definhei, atrofiei, emagreci, meu cabelo caiu, o meu rosto... Eu tenho sequelas ainda da tortura da cadeia. Eles quebraram o meu rosto. Então eu faço um monte de preenchimento para tentar não passar por cirurgia. Dói. Eu tenho dor 24 horas, entendeu? Para não passar por cirurgia. Mas para a justiça dizer tudo o que aconteceu, porque se tornou uma história midiática, eles levaram três anos e meio para mostrar o cronograma e dizer que ele é absurdamente inocente. Mas quando você foi para esse apartamento emprestado, já tinha explodido na mídia? Não. Só quando você foi preso... Ela esperou eu estar em Bangu. Quando eu estava em Bangu, acautelado... Palavra bonita que eu aprendi. Acautelado. O que é acautelado? Acautelado é quando você está preso. Quando eu estava em Bangu, ela foi para o salão, fez sobrancelha, colocou cílios, pintou o cabelo, fez um penteado de trança, contratou um maquiador, fez uma maquiagem, contratou uma equipe de filmagem e fez um vídeo triste dizendo que o filho tinha sido estuprado. Todas as pessoas que maquiaram, que gravaram com ela, foram a meu favor, dizendo que não conseguiu imaginar uma mãe que vai dizer que o filho foi estuprado, passar a tarde inteira no salão, com o filho correndo de um lado para o outro, falando, não, eu quero um caputino agora. Sociopata, não sei se é psicopata, sociopata, mas é uma cabeça... Aí, você chega em Bangu... Eu cheguei em Bangu. Como que é? Então eu sou preso. Quando eu chego na delegacia... Mas como que é? Os caras chegaram no seu apartamento e falaram que você está preso? Aí eu descobri que eu estava com um pedido de prisão. Um amigo mandou assim, olha, estão te caçando. Tem uma força tarefa te caçando no Rio de Janeiro, mas tudo na moita. Tudo ligando, indo nos lugares que eu ia e tal, não sei o que, e eles estão perguntando por você. E aí, a pessoa entrou no site da polícia, era um policial, e falou, ó, há uma unidade de prisão contra você. Aí eu liguei para o meu advogado. Aí meu advogado falou, então, olha só, conhecendo seu advogado e de sua esposa, eu acredito plenamente em você, porque eu conheço ela. Mas eu não posso advogar por você, porque pela OAB eu não posso advogar contra a minha cliente. Eu também sou advogada dela. Então eu vou indicar um outro. Aí indicou um cara. E esse cara falou, olha, eu não posso te entregar, eu descobri sexta-feira à noite, eu não posso te entregar hoje, porque senão você vai direto para a bancura, você não vai ter oportunidade sequer de dar depoimento. Então ele ligou para a delegacia, e na segunda-feira, no primeiro horário, eu me entreguei. Quando eu chego na delegacia, que eles me veem, eles me algemam as mãos e os pés, porque segundo o relatório da delegada, eu era de altíssima periculosidade. Ou seja, John Wick. Eles tiraram o meu óculos, que era só um fiapinho, armação invisível, eu uso óculos hoje, tiraram o cinto, sapato, tudo, porque na opinião deles eu podia matar a delegacia inteira com óculos. Caramba. E aí, eu sou transferido, eles me recebem, os policiais dessa delegacia, que é a delegacia DECAVE, de proteção à criança e adolescente vítima, eles falaram, mano, essa mulher não vale nada. Nós já fizemos a perícia da criança, o laudo vai sair, ela mentiu a pedido da criança. Não tinha nenhum final de estupro, mano. Não, a criança, no final eles falam assim, mas e essa história, como é que você sabe? A mamãe pediu pra eu contar. A criança disse isso várias vezes, inclusive na frente de juiz. Só que já tinha um mandato de prisão. Meu advogado tentou comabre as corpos, mas não deu tempo. Eu fui preso. Me botaram no dedo de um camburão, ligaram a sirene, selaram comigo pelo Rio de Janeiro. Os policiais olhavam pra mim e disseram, se não dura 24 horas. É, porque é o que a gente sabe, né? Eu coleciono artigos de pessoas que foram mortas em menos de 24 horas porque elas eram estupradores. Exatamente. E aí eu chego em Bangu, no galpão, eles tiram a minha roupa, né? Tem aqueles procedimentos de investigação lá. E aí eles perguntam pra você, pra mim, no caso, perguntaram qual é o artigo. Eles perguntam gritando, né? Qual é o artigo? Eu não fiz direito. Eu nunca tinha entrado numa delegacia. Eu nunca tinha passado pela polícia. Eu não era só réu primário. Eu nunca tinha passado nada. E se você pergunta pra um escritor o que que é artigo, ele pensa em regras de português. E eu falei, depende da frase. Mano, pra que que eu fui dizer isso? Uma porrada. Eles me espancaram e me quebraram inteiro. Rasparam minha cabeça. Eu não tinha documento, porque eu não pude voltar em casa. Eu não tinha nada. Eu não tinha como provar que eu tinha graduação. Fui jogado na cela comum. Nu. E os carcereiros disseram que ia estuprar ele primeiro. A gente não bate. Cara, o que que te passava pela cabeça? Que eu vou morrer? Não, eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu escuto o som da cela batendo. E você tava conversando com Deus? Tava. Naquele momento eu fiz a oração da cruz. É. É o que Jesus fez. Eu falei, Deus, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito, porque meu corpo acaba aqui. Só que eu acrescentei. Eu falei, por favor, que eu morra rápido. Por favor. E aí eu fui pra um cantinho da cela. Um lugar imundo. Não tinha nada. Não é normal os caras deixarem nu a pessoa. Não é normal. Ah, tá. Não é normal. Pelo menos com short eles deixam. Não é normal. É porque era eu. E tinha quantos na cela? Um monte. E aí? Eu fui pra cela, fiquei num cantinho em cócoras, né? Tipo, posição fetal. Alguém conversou com você? Aí o cara tocou em mim assim. Aí eu já entrei em pânico, né? Só que eu já tava vindo do hospício, né? Então eu já tava meio doido. E aí ele me entregou uma camiseta branca. O outro me entregou um short. Caramba. E o outro me entregou uma Havaiana Preta. Eu postei esses dias a camiseta branca e a Havaiana Preta. Me vestiram. Foi o oposto do que você achou que ia acontecer. Fiquei lá sete dias. Estenderam a mão pra você? Mas eles não sabiam qual crime você tava... Sabiam. Sabiam? Ah, os carcereiros disseram assim. Ele é estuprador de criancinha. Quem estuprar ele primeiro a gente não bate. Durante os sete dias que eu fiquei preso, os presos não levantaram a cabeça pra mim. Eles falavam comigo de cabeça baixa. E eles não sabiam quem eu era, além de um estuprador. Se você não tem como explicar isso, eu digo Deus. Daniel na cova dos leões. Além de Deus, você não achou nenhuma explicação? Não, pra ninguém te pode... Não vejo. Eu não vejo também. Não vejo. Pelo contrário. Dois dos presos, muitos anos depois... Muitos, como se tivesse séculos, né? Não, tipo, dois anos depois, quando saíram, entraram em contato comigo. E eles? E eles falaram, cara, a sua vida transformou a minha lá dentro. Pra dois deles. Eu fui salvo lá dentro. E eu falei, mas eu não fiz nada. Eu não falei nada. Ele falou, lembra que um dia eu tive uma crise de pânico e tal? Porque tem uma regra na cadeia. Não passe mal. Porque se você passar mal, eles te jogam numa solitária. Que é um buraco. Até você sarar. Entendeu? É assim que é Bangu. Não sei se aqui é cinco estrelas. Então, ele começou a passar mal. E começou a passar mais mal, porque se tava passando mal e não podia pedir ajuda. E aí ele teve uma crise de pânico e se cagou todo. E começou a vomitar e se cagar. E a cela era imunda. E só tinha um buraco. E eles não tinham água. Eles não davam água. A gente não podia tomar banho. Não tinha água pra beber. Não tinha nada. E ele disse, porque eu não lembro, que eu botei a mão no coração dele assim. Botei na cabeça e falei, sente a respiração. Ouça a minha voz. E não sei o que. E dizer ele que ele passou. E nunca mais passou mal. Então, ele, a mãe dele, a namorada dele, entraram em contato comigo pra agradecer por ter salvo a vida do filho. E um outro depois falou que, esse que passou mal, tava lá porque ele tinha saído com a namorada do bandido. Então, armaram pra ele. O outro não, era bandidão mesmo e não sei o que. Mas agradeceu e tal, não sei o que. Essas pessoas entraram em contato comigo. Mas eu não lembro disso. A única coisa que eu lembro é que as pessoas olhavam pra mim de cabeça baixa. Como um respeito, como se estivesse falando com o senhor do tráfico. Isso não dá pra explicar. Não teve nenhuma tentativa de agressão, nada? Eles me davam a comida dele, porque os cacereiros não me davam comida e nem água. Quanto tempo ele ficou nessa casa? Sete dias. Sete dias. Saí de lá com sete dias, porque CNN, BBC, Guardian, tava tudo sobrevoando. Globo, Record, sobrevoando. Um senador tinha ido pra tribuna dizendo que eu era o maior criminoso da nação, que eu devia ser morto, apedrejado, linchado. Então, a mídia tava muito em cima. O meu habeas corpus, quando saiu, foi noticiado primeiro na mídia. O meu advogado tava na porta do juiz. Ele ficou sabendo pelo Boechat, que tava cobrindo. Entendeu? Ele falou assim, olha, entrou em contato com a minha mãe, o Boechat tá dizendo que tem habeas corpus, mas eu ainda não sei, eu tô aqui na porta do juiz. E aí eu saí, mas quando eu saí tinha uma multidão pra me linchar. E essa multidão continuou... Linchar literalmente. Literalmente, com pedra, com pau. O senador mandou. Quem que era o senador? Magno Malta. Ele usou a tribuna do Senado pra mandar me matar. Não com essas palavras. Eu quero que ele morra. Não. Mas ele disse, ele é um pedófilo, ele é um falso pastor, ele merece... A pena do Brasil precisa mudar, ele tem que pesar na máxima, a população não pode aceitar. E fez aquele discurso que um bom político e pastor sabe envolver as pessoas. E aí tinha uma multidão. Pra me linchar. Graças a Deus, o advogado foi com outro gigantesco. Eles conseguiram me proteger. Mas, durante três anos e meio, até sair a minha absolvição, eu fiquei trancado dentro daquele apartamento, sem poder botar a cara do lado de fora. Porque, além de tudo que aconteceu, muita gente, ela incentivou, e acredito que, não posso provar, financiou muitas tentativas de assassinato. Contra mim. Contra mim. Porque pessoas apareciam no lugar que eu estava, e só é o meu advogado e o advogado dela podia saber. Porque, como eu tinha restrições que o juiz tinha imposto, até ganhar a absolvição, eu tinha que dizer onde eu estava. Ah, tá. E só eu, o meu advogado, né, e quem tinha acesso ao processo, que era ela e o advogado, saberiam onde eu estava. E pessoas acampavam na minha porta pra me matar. E você não assinou a anulação do casamento? E como que ela tomou posse de tudo e você não tinha direito a nada? Por exemplo, o juiz de família, que deu o divórcio, até hoje, sequer deu a divisão dos bens. Ela já dilapidou tudo. Nós entramos com vários recursos pedindo pra ele bloquear os bens. Desde 2016, ele não bloqueou nada. Ele deu o divórcio, ela vendeu tudo. E a gente tá lutando pra recuperar alguma coisa. Você viveu nesse tempo como? Com que dinheiro? Não, sem oferta. É? A pessoa vê a minha história e fala assim, se você precisa apagar a luz hoje, tá aqui a sua luz. Se você tem dinheiro pra apagar o condomínio, tá aqui. Eu te falei, os móveis da casa, Mastral, movimentou todo mundo. Mastral me deu copo, talher, eu não tinha isso. Ele me deu coisas assim, tipo, me deu micro-ondas, sabe? Que é suplérfluo. Pra uma pessoa que era milionária, não era nada, mas pra alguém que não tinha nada. Me deu uma cafeteira, eu sou o maior amante de café do planeta. Entendeu? Você vê o meu release, tá lá, amante de café. Então, assim, ele me deu uma cafeteira. O Mandíbula te ofereceu café? Não. Eu falei, quando eu cheguei, que eu gostaria de tomar um café, mas eu estou acostumado a ser maltratado. Mandíbula. Tá. O que você tem a dizer na sua defesa? Em minha defesa, eu perguntei pro Felipe, o que você quer tomar? Ele falou, eu quero uma água agora. E um café depois? O depois ainda tá rolando. Pode ser agora, você sabe, né? Eu pego o café. Eu também, se eu vou pegar, pega pra mim também. Eu tenho um gosto de deixar as pessoas sem graça, sabe? Eu gosto. Eu também tenho esse gosto. Eu gosto. Mas ele tá acostumado. Conseguiu. Conseguiu. Depois o cara conta essa história e pede um café, velho. Se você não dá um café, você se sente tão mal. Eu vou morrer, eu virou um café. É. Não, você vai plantar o café e vai... E eu fico vermelho com muita facilidade. Então, eu vou te falar uma coisa, cara. Você ainda tem essa capacidade de sorrir depois de contar essa história. Eu admiro muito, porque é uma coisa muito pesada. E é aquilo que você falou, cara. Você tem que achar um jeito de... E por que eu sobrevivi? É, superar isso, cara. Eu fui criado com uma fé muito diferente. Eu nunca lidei com Deus de forma burocrática. Deus, pra mim, sempre foi pessoal. Desde que eu nasci. Então, eu sentava na minha cama e falava, vamos bater papo? Desde que eu era criança. Ó, Jesus, hoje eu fiz isso aqui na escolinha. Como se eu estivesse conversando com um amigo. A minha relação com Deus foi construída assim. Sempre que eu tive crises, eu questionava Deus com Deus. As interrogações que eu tinha na vida, eu questionava ele. Além de estudar. Então, assim, a fé me ajudou muito. Mas eu tive uma família. A minha mãe, os meus irmãos, eles nunca... Nunca, assim... Duvidaram. Nunca. Nunca. Cara, que maravilhoso. Nunca. Minha mãe passou três anos. A mídia atacando, atacando. E ela tinha certeza de que eles estavam mentindo. Mas, assim, não é nem sempre... Talvez, algum dia, ele tenha botado a criança no colo. Nada. Nada. A minha família, que aonde eu cresci, fui criado, eles me conhecem. Eles nunca duvidaram. Mas, assim... E eles estavam ali. O que você quer? A minha mãe definiu junto comigo. Imagina, cara. A minha mãe tá com 39 quilos hoje. Caramba. Ela não superou ainda. Porque a minha mãe tinha enterrado o marido dela de 30 anos. Acho que oito meses antes disso tudo acontecer. Ela não chorou o luto da viúvez e veio ficar comigo. E ficou nesse apartamento, sem sair de casa, três anos e meio comigo. Indo comprar as coisas, fazendo tudo que você não podia fazer. No Rio de Janeiro. E ela é da Roça. Caramba. E minha mãe tem quase 70 anos. Eu sou um senhor. Caramba. Agora que ela voltou pra Minas, né? Porque eu tô bem e tal. E aí a casa tava destruída pela ação do tempo. Mas que hora que você conseguiu falar com ela de todo esse rolo, toda essa bagunça, preso, hospício? Qual foi o momento que você falou, mãe, tá acontecendo isso, isso, isso? Ou não teve tempo? Não, na realidade a minha mãe, a secretária da minha ex-esposa, entrou em contato com a minha mãe e disse, o pastor tá sumido. Ele não aparece. E ele não some. Ele é workaholic. Ele pode estar no hospital que ele liga, passando o cronograma do time seguinte. Ele pode estar nos Estados Unidos que ele liga. Entendeu? Aquela coisa. Eu sou muito metódico. Então, a secretária dela entrou em contato com o meu secretário, meu assessor, e falou, eu acho que ela matou e escondeu o corpo. Caramba. Ela disse isso na frente do juiz, só pra você ter ideia. A secretária cuidava de tudo dela, que sabia de tudo. O meu secretário sabia a minha roupa, ele que escolhia a minha comida na época, só pra você ter ideia. Caramba. A secretária fazia a mesma coisa. E ela disse, eu acho que ela matou e escondeu o corpo. Porque ele não responde. Então, ela entrou em contato com a minha mãe e falou, vem pra cá. Minha mãe entrou no carro com a roupa do corpo e uma garrafa de café. O café é sempre presente nas nossas vidas. Foi aí que ela me retira do hospício. Ela já tá sabendo de tudo, porque essa menina, que é a secretária dela, ficou do meu lado e está do meu lado até hoje. Então, ela só soube naquele dia do hospício. Naquele dia do hospício. Foi a primeira vez que ela te encontrou e falou com você. É. Sabia o que tava acontecendo. E daquele dia, ela não saiu do meu lado até eu ganhar em segunda instância por unanimidade. E ficou ainda alguns meses até ter certeza que eu poderia ficar bem sozinho. Então, você sai sete dias da prisão, vai pra apartamento e nunca mais volta pra prisão. Nunca mais volto. Mas aí... Ela pede mais de vinte vezes a minha prisão novamente e o juiz ainda refere. Mas e a opinião pública, quando você tá em casa, aceita que eles erraram? Não, eu continuo sendo um monstro. Quer que eu pegue aí, irmão de boca? Não, não precisa, pessoal. Eu continuo sendo um monstro da opinião pública. Mano, você não viu agora? A opinião pública mudou de novo simplesmente porque eu tô namorando um cara. Então, isso que eu queria entender. A opinião pública... Tem açúcar, adoçante, alguma coisa? Tá, sim. Saiu que o garoto foi levado a dizer isso e a imprensa não falou, ó, aconteceu tal coisa, ele foi solto porque foi absolvido e tal, tal, tal. Não teve isso? Quando eu ganhei em primeira instância... Quanto tempo depois foi? Eu ganhei na primeira instância três anos e meio. Ah, tá. A segunda instância eu ganhei no passado. Tá fresco. Demora. Eu estou aqui porque ano passado foi diferente. Quando eu ganhei na primeira instância, eu estava tão... Eu estava em terminal. Eu estava caquético, atrofiado. Eu não andava. Eu não ficava mais em pé. Eu estava com muitas sequelas. Então, quando eu ganhei em primeira instância, eu sequer disse, eu ganhei. E aí, as pessoas continuaram batendo em mim. Não, mas o que a imprensa disse quando você foi para o apartamento? Tipo, ele saiu da prisão. Eles tinham que noticiar alguma coisa. É, vai responder em liberdade, mas ele tem todas as medidas cautelares. Ele ficava citando tudo, tudo. E nessa época, em 2000 e? Rede social bombando. Bombando. Destruindo. Bombando. Você se afastou de tudo? Então, eu fui o primeiro cancelado quando não existia esse cancelamento. Então, mas você acompanhava isso? Sua mãe não deixava? Não deixava. Eu acompanhei no início. Porque devia te fazer um mal absurdo isso. É, eu perdi naquela época, eu devia ter, eu devia, acho que eu perdi uns 500 mil seguidores naquela época. Ah, você era bombado de, de... É, as minhas redes sociais eram uma das maiores do país. É mesmo? É. Entendeu? Do meio gospel, eu acho que era maior, não sei. Por exemplo, eu me declarei homossexual agora, gay, viado, bi, seja o que for. É. É, em três dias, eu perdi 100 mil seguidores. Só por causa disso. Só por causa disso. É. Caramba. E aí você fala, tá chorando? Tô, não. Claro que não. Vai quem quer e fica quem quer. Até porque essas pessoas não fazem parte da sua vida. Elas só estão lá por outros motivos. Se ela não tá com você, de você sendo verdadeira, é porque realmente ela não tá com você, né? Que foi a maior... Disseram muito isso pra mim. É, quando eu disse que eu ia assumir o relacionamento... Aliás, obrigado, viu, Mandípula. Tá uma delícia. Obrigado, Mandípula. Deus te abençoe, tá? Cara, você é o melhor estagiário sênior que tem aqui. É. Obrigado. E não é mais auxiliar de terceiro carimbador. Não, não. Aliás, eu quero falar que o Mastral tá na live. Pô, que legal, cara. Eu vou almoçar com ele amanhã. Inveja. Tenha inveja. Amanhã, pô, eu ia... Amanhã a gente tem live? Ah, deve ter, cara. Deve ter, né? Se eu não ia me convidar aí com esse papo aí. Não sofra. Pô, se forem fazer outro programa que não for no horário... Você sabe que eu vim aqui porque ele falou muito bem de você, né? Sim, eu sei. Ele me passou o seu contato. Ele falou... Ele é um doce. Cara, o Mastral é absurdo. É. O conhecimento dele e a... Cara, a gente virou amigo e acabou de conhecer, cara. Quer ser meu amigo também? Eu quero, cara. Mas eu quero que ele venha junto. Tipo assim, o seu rabo. Ele já vem. Não, ele exagera. Tudo. Tudo que eu faço, ele já... Os caras marcam comigo e eu já coloco ele sem perguntar. Então. Tipo, eu vou fazer uma viagem com a minha mulher? Eu acho que eu vou ter que levar ele, cara. É provável. Vai ficar do quarto... Ficaria chateado se não levasse. Ô, velho, cara. Depois de tudo isso que a gente tá passando, cara. Já pensou, você no avião, assim, eu beijando minha mulher e você lá atrás. Vileira, eu preciso de alguma coisa? O beijo não tá bem. É. Vou cortar pra outra câmera. O cara não perde, né? Mas, cara, o astral é alguém que eu me sinto próximo sem conhecer muito. Ele foi a única pessoa que disse assim, fale a verdade. É. Porque todas as outras pessoas disseram, seja gay escondido. É isso que eu ia falar. Você deve ter escutado isso, né? Muito, muito. Seja gay escondido porque você voltou a ser o querido da nação. É. Você tem ideia que os veículos de comunicação... Não tô falando de blog gospel, não. Eu tô falando de Globo, Record, UOL, Dia Extra. Essa galera toda disputava entrevista comigo. Depois. É, depois da segunda instância. Porque na primeira eu não fiz nada, mas eu tomei a decisão. Eu tava com todos os traumas. Eu decidi não deixar que ninguém mais me parasse. Então eu comecei a levantar. Quando eu ganho na segunda instância, eu tô forte. Então eu vou pra mídia e começo a gritar. E eu gravo um vídeo gritando. Esse vídeo viraliza. E aí a mídia inteira volta a falar sobre mim. E começa a disputar. Entendeu? E aí eu volto a ser o queridinho. E lanço um livro. Escrevo um livro que é esse aqui. E lanço. Uma semana antes de lançar o livro. Ele estava em pré-venda. Tinha vendido um absurdo antes do lançamento. E não é sobre o caso. E não é sobre o caso. Tinha vendido um absurdo. Aí a editora falou, gente. Não está nem conseguindo produzir. Aí eu falei, vou dizer que eu sou gay. Aí os caras falaram, não. Agora não. Exatamente, absolutamente todo mundo disse. Venda primeiro. Diz depois. Sabe o que eu disse? Eu não quero que ninguém adquira dizendo que eu usei o dinheiro da pessoa. Me enriqueci as custas de alguém. Se a pessoa comprar, aquela compra sabendo que eu sou eu. Sabe o que aconteceu? As vendas foram todas canceladas. O que? Acho que tipo assim, um dia cancelaram mil vendas. As pessoas pediram reembolso. Sabe o que é a editora FES? É. Nós amamos você. Nós amamos quem você é. Se você vender um, ou vender um milhão. Se você quiser lançar um, ou quiser lançar um livro todo mês. A gente está com você. Cara, isso que você está falando... É por isso que eu levei o Mastral para a minha editora. Para essa. Arcádio, amo você, Joyce. Você falando isso para mim, me parece um absurdo tão grande. Mas não porque não possa acontecer. Mas porque exista tanta gente que pensa assim. Porque a gente está fora do furacão. A gente não entende que uma pessoa pode não querer ouvir o que a outra pessoa quer falar simplesmente porque ela é bissexual ou é homossexual. Eu não consigo entender isso. Mas você viu aqui. Que a mensagem... Eu espero que você seja preso, estuprado e morto. A pessoa não está só... Isso é normal. Eu recebo todo dia. A pessoa não só cancelou a venda. Ela está querendo que você morra. Eu, claro que proporções diferentes, mas quando eu faço alguma piada... E olha, você viu que eu sou crente. Eu acredito em Deus. E estou dentro da igreja ainda. Afastado, mas sempre estou indo lá e tal, tal, tal. E cara, eu sofro ataque para caramba. Tipo, ah, a mão do senhor vai pesar. Cara, eu acredito que Deus tem um bom humor, cara. Será que você não pode falar das coisas engraçadas, coisas estranhas? Mas esse Deus que essas pessoas acreditam, ele não está na Bíblia. Ele só está na cabeça delas. Quem foi que falou? Foi o Rodrigo que falou que Deus é bem-humorado, que dá piada? Teve alguém que falou aqui, lembra isso? Eu estou tentando lembrar. É para lidar com Judas e Pedro e João, você tinha que ter no mínimo bom humor. Porque João, Pedro, era extremamente difícil de lidar. Era impulsivo ao extremo. 8 e 80. Entendeu? Judas era uma pessoa com um temperamento muito forte, guerrilheiro, revolucionário. E João era quase viado. É, é? Toda vez que se refere a João como amigo, amado. Quando João escreve, ele diz, filhinhos, queridinhos. Então, quando Jesus conversava com Pedro, ele falava, ré da satanás. Entendeu? Quando Jesus conversava com João, ele deitava no colo. Então, assim, você tinha que estar com essa vara. Eu imagino os discípulos vendo algumas coisas, tipo Jesus acalmando o mar. Jesus chegando para a tempestade fazendo, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu acredito Jesus fazendo essas coisas e gargalhando e vendo a reação dos discípulos assim. Quem é esse? Tipo assim, o que está acontecendo? E Jesus, ai cara, vocês não entenderam nada, né? Entendeu? Está comigo ou está com Deus? Vem aqui, né? Vem na do cara aqui. Eu acho também que ele tinha, com os mais íntimos, ele tinha uma liberdade. Exatamente. Não com os fariseus. Eu acho que, e aí me espanta esse tipo de coisa, assim, das pessoas, simplesmente não... Eu entendo a pessoa, depois do seu discurso, de você falar, a pessoa fala, não, não concordo. E ok, não vou comprar seu livro e tal, mas não se dá nem a oportunidade de ouvir as coisas, né? E fala, não, eu quero ver a história dele. É, eu coloquei aqui, esse livro foi escrito antes de tudo acontecer, eu só terminei ele depois. Então assim, mas não interessa, tudo que eu fiz antes, jogou no lixo. A minha teologia é a mesma, eu não mudei, entendeu? Eu não aceito os homossexuais hoje, a minha igreja sempre aceitou. Ah, antes você já tinha... A AMI aceitava, a AMI, não é tolerar. Tem igreja que diz que aceita, mas não aceita, tolera. Porque o homossexual pode entrar, mas ele não pode ser A, ele não pode ter cargo, ele não vai, o casamento dele não será feito, mas o dízimo dele é aceito. Então? Na AMI não, na AMI todo mundo ceava. Então assim, a minha ideologia sobre isso nunca mudou. Então, quando eu escrevo aqui, eu termino o livro dizendo assim, mais uma vez eu digo, não seja fiscal do pecado alheio. Esse chamado não te pertence. Ele está bem ocupado por Satanás. Não se pareça com Satanás. Veja como Jesus tratava as pessoas excluídas da sua época e como ele trataria aqueles que são excluídos hoje. Jesus continua marcando encontros. Não desmarque eles. É por isso que chama encontro marcado. É. E você acha que esses encontros que Jesus está marcando, a maioria das pessoas simplesmente não vão a esses encontros porque não... Elas... Os discípulos passaram a vida inteira atrapalhando Jesus. Os apóstolos. Ah, é? Os apóstolos só fizeram boa coisa depois que Jesus ressuscitou e foi para o céu. Até então, os apóstolos só atrapalharam. Quando as crianças queriam a Jesus, quem pedia? Os apóstolos. A mulher do fluxo de sangue queria tocar nas vestes, quem pedia? Os apóstolos. O cego Bartimeu clamava por Jesus, quem pedia? Os apóstolos. Quando Jesus ia para Gadara, quem não queria que ele fosse? Os apóstolos sempre impediam. Hoje, quem continua impedindo são aqueles que se dizem estar em nome de Deus. Mas não interessa. Jesus continua indo. É verdade. O que o pessoal do chat está falando aí, mandíbula? Alguém falou alguma coisa? É. Tipo assim, né? Está sem áudio. Cara, o pessoal falou aqui e estava rolando uma guerra aqui no chat. Imagino. De eu acredito, eu não acredito e não sei o quê. Nossa, é uma história assim tão pesada, né? Acho que é a história mais pesada que eu vi. Mas acredito, eu não acredito, ele ser gay? Não, está aqui, eu acabei de falar, ah, dizer que João era quase gay é um absurdo. Eu não disse que João era gay, eu estou dizendo que João era sensível. Eu estava falando sobre temperamentos. É, calma, gente, calma. Não, mas o pessoal da internet não tem calma. João era gay? É, viadão! É, agora ele vai trabalhar no Porta dos Fundos? A Sofia Souza mandou um superchat aqui, ela colocou uma sigla aqui que eu não sei o que significa no começo, que ela fala T-E-P-T, é muito grave. É, T-E-P-T, é o que eu tenho. Transtorno de estresse pós-traumático. Transtorno de estresse pós-traumático é o que os soldados têm quando voltam da guerra. Exatamente. Quando você tem o gatilho, você revive quando estivesse acontecendo na primeira vez. No Brasil não se fala sobre isso porque as pessoas aqui não são vítimas de guerra, entendeu? Mas você quando tem esse gatilho, você sua, qual que é externamente o que você sente? Pensa numa crise de pânico elevado a mil, entendeu? Porque você sente o cheiro que você sentiu, você sente as dores que você sentiu, você vê o que você viu, você ouve o que você viu. Para, respiração. É como se ele fosse transportado para aquele lugar. Nossa, cara, que terror. É. E à noite você já teve pesadelo? Muito, muito, muito. Eu te falei aqui, durante três anos eu fui refém da mulher desse tamanho que me torturou. E nunca mais encontrou essa mulher? Não, mas eu espero em breve, quando o processo chegar ao fim, que ela pague. É isso que eu estava pensando aqui. Você falou de muitas provas que você colheu e tal. É. Como que você está fazendo isso? Tem gente te ajudando? É, o meu advogado está cuidando disso, só que essa clínica é só a rede de clínicas mais poderosa da nação. Eles têm dinheiro a torto e, sim, a nadar. Eles têm muita influência. Não ganha o dinheiro deles. De clínicas psiquiátricas espalhadas pela nação. Tem muitas. É? E ninguém fala nisso. E aí, o meu processo está na mesa do delegado há quatro anos. Ele não deixa andar. Troca delegado, o processo continua lá. É muito dinheiro envolvido. É muito dinheiro. E é muita gente muito poderosa. E ela, a força dela veio de quem? Porque ela devia ter... Quem estava nas costas dela? Então, ela... Você descobriu? Ou ela já tinha... Algumas coisas eu te direi em off, mas, por exemplo... Claro, claro, claro. Ela... Que está em investigação, você nem pode falar, né? É, mas, por exemplo, ela é amiga pessoal do Magno Malta desde que ela era adolescente. Digamos que eles tinham um relacionamento muito próximo. Entendi. Entendeu? Então, política... É. E teve a Damares, que ajudou muito. A Damares também? É. Os ataques contra mim foram financiados pelo blogueiro que está em prisão domiciliar, Oswaldo Eustáquio, a pedido da Damares. O engraçado é que eu mandava pedido de ajuda para o Ministério dos Direitos Humanos e não sabiam que eram eles que estavam financiando. Segundo o próprio Oswaldo Eustáquio, em declaração, diz que tudo que ele fez, todos os ataques, todas as mentiras, todas as montagens, foi a pedido da Damares. Bom, vamos para outra pergunta, que eu tenho uma pergunta que vai fugir um pouco do assunto aqui. A Sophie, só completando, ela fala que TEPT é muito grave, também fui vítima de injustiças e tenho sequelas de doenças até hoje. Meu beijo enorme para o Felipe, ele é uma inspiração para todos nós injustiçados. Fique forte, estou sempre com você. Beijo. O Daniel Vieira pergunta aqui, gostaria de saber se ele acredita em algo extraordinário fora da realidade vindo de Deus. Como assim? Não entendi também. Acho que é tipo um milagre na Terra, né? Pô, mas o que ele contou é um milagre para mim, da cela, né? A cena da cela eu consegui visualizar como se eu estivesse vivendo... Daniel na cova dos leões. É, exatamente. É um milagre. Você sabe dessa história do Daniel na cova dos leões? Não. Você pode... É... Porque é mais ou menos isso, né? Antes do Império Romano dominar o mundo, quem dominava era Alexandre o Grande. Antes de Alexandre o Grande dominar o mundo, quem dominava era... Isso é história. É, Babilônia. Na Mucodonosor, rei de Babilônia. Quando ele invade o território de Israel e leva o povo cativo, com ele ele leva alguns jovens. E entre esses jovens tem um jovem chamado Daniel, que foi mudado o nome para Belsazar. E aí esse jovem, ele optou nunca adorar os deuses da Babilônia. E por causa disso, como castigo, os amigos dele foram jogados numa fornalha e ele foi jogado numa cova, numa prisão, tipo o Coliseu, onde tinham leões ferozes. Que ficavam na parte de baixo e eram soltos na hora do... É, eram soltos, eles não eram tratados semanas. E aí ele foi jogado lá para ser devorado pelos leões à tarde e no dia seguinte eles iam só para ver como é que estava. No dia seguinte, quando voltaram, Daniel estava lá fazendo carinho nos leões. Nenhum dos leões nem mordeu ele, nem virou bichinho. Então é a chamada Daniel na cova dos leões, que Deus fechou a boca. Os leões fizeram jejum. Mas além desse milagre... Jejum intermitente. Jejum intermitente, exatamente. Mas além desse milagre, você lembra de alguma coisa sobrenatural, alguma experiência com Deus nessa época muito diferente? Muito diferente. Gente, por exemplo, uma coisa egoístamente diferente. Eu pedi para Deus que o Magno nunca tivesse foro privilegiado. E o Magno era a pessoa para ser vice-presidente da república. Era? É, ele ia ser o vice-presidente. Ele negou. Porque ele era o maior nome do Espírito Santo para ser senador. E vice-presidente são quatro anos, senador são oito. E todas as pesquisas, e eu tenho todas as pesquisas do Espírito Santo, diziam que ele seria eleito como o primeiro. Ele ficou em terceiro. Ele não entrou. Isso ninguém consegue explicar. Só que aí, o que que iam fazer? Iam chamar ele para assumir o Ministério dos Direitos Humanos. Em qualquer uma dessas ações, ele teria foro privilegiado. Ele nunca poderia pagar pelo que ele fez. Exatamente. Conclusão? Alguém mexeu os pauzinhos, ele não entrou e entrou Damares. Eu vejo isso mão de Deus. Se você não quer ver, beleza. Perguntaram aqui, o Vitor Prado perguntou, pergunte a ele se algo mudou em relação, quando você se assumiu homossexual na sua relação com Deus. Não. Ah, é, isso que eu ia perguntar. Você teve um papo com Deus sobre isso? Tive, 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 tive. Tive quando começou. Porque eu acho que isso foi de uma dúvida mesmo, né? Quando eu comecei a sentir alguma coisa que não estava acostumado pelo Bruno, eu fui conversar com Deus, porque eu não tive que conversar com ninguém. Eu vou falar uma coisa pessoal aqui também. Eu já tive umas conversas com Deus para fazer umas coisas diferentes, entendeu? Sim. Dentro do casamento, dentro do... Eu já fui casado outra vez também. Pode isso, pode aquilo. Você tem umas dúvidas, não tem? Todo mundo tem essas dúvidas. Então, eu fui para Deus. Eu fui para Deus. Deus, assim, eu sempre estudei a Bíblia e eu nunca vi da forma como, a partir de 1500, São Tomás de Aquino disse que era. Porque quem colocou isso foi São Tomás de Aquino em 1500, né? O termo sodomita, homossexualidade e tudo mais. Eu não vejo assim, mas eu nunca me... Eu sempre me vi casado com filhos, aquela família com cerquinha branca e tudo mais. Como são os meus pais, meus avós, meus bisavós, meus primos. E você falou que nunca teve atração quando era criança, nada, nada, nada. Não tive, cara. Bom, pode ser que talvez em algum momento eu faça alguma regressão e fale, putz, isso desencadeou. Mas não tenho neste momento, entendeu? Eu sempre disse, sou sensível porque eu fui criado pelos meus avós, eu sou filho de vó, então, assim, pareço viado, mas até então eu não era. Eu veio aqui, o Chicó, não sei se você assistiu esse episódio porque você não trabalhava aqui ainda. Foi um dos primeiros, né? Foi um dos primeiros aqui. E o Chicó me falou, Vilela, você é mais viado que eu. Porque eu sou muito mais preocupado com visual, mais preocupado, sou muito mais sensível e tal. E não sei o que ele falou, cara... Pois é. Porque a gente tem aquela ideia que, ah, o cara gay é o sensível e o machão não é. E essas coisas estão muito nubladas, né? Esse caminho não... E às vezes as opções, elas são muito grandes. E os motivos que levam você a optar por isso ou por aquilo é vivência, é experiência anterior, é muita coisa. Então, assim, não dá pra gente julgar e achar o ponto onde começa, onde termina, não é? Pode ser que futuramente eu falo, poxa, realmente eu tinha essa preferência, eu não tinha desenvolvido. Pode ser, eu não descarto. Mas a minha sexualidade foi construída... As pessoas têm que dizer, ah, você sofreu trauma... É, pela também, não dá pra saber, né? Mas se for, beleza também. Eu só não quero jogar essa culpa em cima do meu relacionamento, até porque eu devorei muito tempo pra me assumir. Eu fiz muita terapia e eu conversei também muito com Deus pra que eu não envolva uma pessoa e diga pra ele assim... Ih, não era isso não, segue tua vida aí. Você já me curou, agora eu tô... Não, eu estou muito bem, estou muito apaixonado. E o Bruno é, na minha opinião, uma das pessoas mais incríveis que eu tive a oportunidade de conhecer. Porque ele é exatamente diferente de mim, completamente. Eu falo baixo, eu sou metódico, eu não sei o quê. Ele é extravagante, ele fala palavrão, só que ele é 100% transparente. Eu sei onde eu tô pisando. Exatamente. É, os opostos se atraem, né? No seu caso também, Mandíbula? Você é oposto à sua mulher ou não? Em alguns pontos. Eu sou mais tranquilo e ela fala demais. É, a gente viu aqui, ela contou coisas aqui de você... Ela já participou aqui do programa, é verdade. Hum... Ó, falaram aqui, Felipe, depois de tudo que aconteceu contigo, qual você acha que é o propósito de Deus com você? É... Então, a minha terapeuta diz que eu vou causar um estrago muito grande na teologia. Pode ser isso, hein? Porque eu vou ser o novo herége. Eu vou ser o novo herége. Ou o epicentro de uma mudança de pensamento. Sim, mas eu acho que talvez seja trazer esperança pra pessoas que não têm mais esperança. Isso, com certeza. As pessoas estão muito machucadas. A religião... Eu não tô... Não é que... Existe gente muito séria na religião. A maioria é séria. Só que os maus fazem muito barulho. Sabe? E causam muito estrago. É isso que eu ia falar. E causam muito estrago. Não é só barulho. Então, tem gente muito ferida. E eu quero dizer... Olha só. Olha o que fizeram comigo. Não tô dizendo que o que fizeram comigo dói mais do que fizeram com você. Porque cada um tem o seu nível de dor. E só vai até onde você aguenta. Eu só quero dizer... Jesus não tem nada a ver com isso. E olha... Ele continua te amando. Querendo perto. E vamos caminhar junto. Se essa história serve pra curar corações despedaçados... Beleza. Você não tem problema em ser esse cara. Não tem. Eu sempre falei... Quer bater, bate com força. Porque eu aguento. E a Gabriela Lima perguntou... Como tava o relacionamento de vocês dois antes do início dessa história? Ah, é? Tava bem. Isso aqui é doido, velho. Não tinha nenhum cinto. Você... Olhando da agora. Olhando da agora é óbvio. Porque eu faço uma leitura e aí eu... Você começa a lembrar de... Eu já não estou mais com o véu da paixão. Entendi. Porque naquela época, apaixonado, eu passava a mão em tudo. Eu apagava os incêndios que ela causava. O senhor te consegue ligar uns pontos e falar... Sim. Hoje eu falo... Puts, era muito óbvio. Era muito... Por exemplo, o Primeiro Marido. Ela fez a mesma coisa com o Primeiro Marido. Eita. Primeiro Marido era um diretor da Globo. Eu já vi esse filme aí. Primeiro Marido era um diretor. Sabe que filme que é esse? Pera. Vou dar um... Vou dar um... Um... Um spoiler. O diretor é o... Fincher. Garoto Exemplar. Exatamente, cara. Então, todo mundo fala que esse filme foi baseado na minha vida. Porque ela fez a mesma coisa com o cara antes do... O Neil Patrick Harris. Exatamente. O Garoto Exemplar ou Gun Girl. É. Então, todo mundo... Quando vê esse filme, me manda direct. Porque você começa o filme e depois tem a reviravolta. É. Só que o final, eu não voltei pra ela, tá? Ainda bem. E nem vou voltar. Mas esse era o medo. A minha família tinha esse medo. Porque é síndrome de Estocolmo, né? Síndrome de Estocolmo, né? Exatamente. Exatamente. E você se sente tão apegado que você não consegue falar. Não, ela foi boa pra mim. Não. Não foi. Não foi. Os meus terapeutas... A minha família tinha medo de que no final ela fosse massacrada, perdesse tudo e aí voltasse pra mim e eu voltasse pra ela. Isso não vai acontecer. Não existe a menor possibilidade. Eu olho pra ela com nada. Não é nada. Nem ódio mais. Não, não tenho mais isso. Eu já tive. Agora é tão... Passou pra outra coisa. Passou. Passou... Eu só processo ela por dois motivos. Primeiro, porque eu preciso recuperar alguma coisa minha. E eu não sou hipócrita. Porque ela fez tudo por causa de dinheiro. E segundo... Mas isso é que é... Segundo, porque ela vai continuar fazendo. E se eu não fizer, eu tô... Ela fez com o primeiro. O que você falou é... É muito grave, cara. Tudo isso é só... Por causa de dinheiro. É isso que é uma coisa absurda, cara. Ah, e vem gente e diz assim... Mas ela sempre foi rica. E você que deu o golpe. Você acredita? Sério? Ela diz isso. Ela diz... A minha família tem faculdades. Ela nunca estudou, tá? Ela nunca entrou numa sala de aula. E ela tem diploma. Só pedir pra alguém falar assim... Me dá uma foto sua na sala de aula. Mas... Você consegue... Bom, você deve ter pensado muito sobre isso. Eu penso muito sobre isso. Principalmente... Atualmente, que a gente tá vivendo na época de pandemia. A gente vê a maldade meio impregnada nas redes sociais. E eu me pergunto assim... Por que que algumas pessoas são essencialmente... Por que todo mundo tem um pouco de mal dentro da gente? A gente às vezes faz coisas que fala... Putz, cara, exagerei. Desculpa e tal. Mas por que tem pessoas que são essencialmente ruins? Maus? Mas... E elas querem fazer o mal? E não tão nem aí... Não tão nem aí... Eu não consigo entender como uma pessoa dessa dorme... Coloca a cabeça no travesseiro e fala... Num travesseiro de penas de pelicano. Meu objetivo era ter dinheiro. E eu vou fazer qualquer coisa. Eu vou passar em cima de qualquer pessoa pra conseguir isso. Eu não consigo entender... Num filme, eu entendo. É uma obra de ficção. Agora, quando eu vejo isso na... Eu não consigo entender. Dorme com remédio... Num travesseiro de penas de pelicano... Mas isso não bate uma hora? Tomando queijo brie com damasco no café da manhã. Não bate. Essas pessoas não têm isso. Porque ela constrói um cenário... Ela acredita que ela está certa. Ela acredita que ela está certa. Hoje, o primeiro marido... O primeiro marido não teve o suporte familiar e de fé que eu tive. Então, o primeiro marido... Ninguém sabe quem é. Porque o cara tá enfurnado no meio do nada e nunca conseguiu... O que ela fez com ele? Ela destruiu... De golpe de grana também? Tudo isso. Mas ela destruiu ele mentalmente. Ele não consegue nem concatenar as ideias. Você começa a conversar com ele... Ele para e fala... A lua... Sabe? É isso que ela faz. Ela destrói num nível muito grande. O atual marido dela... Ela buscou numa clínica de dependentes. Ou seja... Ela sabe onde pegar. Ela me pegou... Um cara vindo do interior. Ela te viu uma oportunidade. Exatamente. Um cara vindo do interior. Sabe muito inteligente. Administra e tal. Então, assim... Só que eu não acreditei no primeiro marido. Eu sabia de algumas coisas. De algumas coisas. Mas eu não acreditei. Você tava apaixonado. Então o terceiro também não acredita nos dois agora, né? Só que eu tenho voz... E eu tive uma família. Eu consegui... E fé. Então eu consegui me reerguer. Primeiro não conseguiu. Ele se quer ver o filho. A única coisa que ele fez... Foi vir a público e dizer... Eu ficava mais tranquilo quando meu filho tava com ele. E tem dez anos que ele não vê o filho. Caramba. O filho esse que supostamente... Que supostamente... E que verdadeiramente mentiu a pedido da mãe. Segundo laudo oficial... Perito... Entendeu? E você não tem vontade de conversar com isso? Porque você tinha um vínculo com ele. Então, durante... Porque algum dia ele vai te procurar. Até ano passado... Até ano passado eu não falava sobre isso. Eu simplesmente abstraía. E era muito difícil. Porque a maioria... Ele teve que mudar de escola. Porque as professoras começavam a me ligar. Dizendo... Ele não quer ir pra casa. Ele quer ir pra você. A gente não sabe o que fazer. Virou um incômodo aqui. Que ele começa a gritar. Não quer ir pra casa. Então foi mudando. Foi mudando. Mas eu também acredito numa alienação. Que a mãe consegue fazer com uma criança. É óbvio. Agora, quando ele crescer... Se ele tiver qualquer vislumbre da realidade... Ou fizer uma terapia... E entender realmente o que aconteceu... Ele vai me procurar. É óbvio. Ele vai me procurar. Entendeu? Como a gente vê... Hoje... Um cara entrou em contato e falou assim... Eu fui acusado... Pelo filho da minha esposa de estupro. Ele está vindo publicamente. Ele está implorando pra... Pra polícia. Pro juiz dizer que ele mentiu. Porque a mãe pediu. Porque ele hoje... Ele é maior... Ele fala... Não aconteceu. Não adianta. O cara continua preso. E agora... Aquela pergunta que eu ia fazer... Aquela hora que eu não queria mudar de assunto... Ela me voltou agora. Você não acha que o fato de você ter... Se assumido gay... As pessoas ainda confundem... Pedofilia com gay... Elas têm essa confusão? Total. Mas é louco isso. Total. Até porque ela usou isso no início. Ah, é? O discurso dela era... Ele é um satanista. Queria sacrificar o meu filho. O que? Ela usou esse argumento? Ela usou esse discurso. Ela fez uma montagem minha... Com olhos escuros... Com uma bíblia satânica... E com um livro da Mônica Bonglifo... Que é de cabala. A Mônica, inclusive, processou ela em 100 mil e ganhou. Caramba. E aí... E fez essa montagem dizendo... Ele é um satanista. Queria sacrificar o filho. E aí... Ele é gay. Porque ela também acusou, primeiro, de várias coisas... Inclusive, de homossexualidade. Então, ela já repetiu isso. Só que ia colocar exatamente a mesma coisa. Eu não ia colar. Então, precisava de algo que seria impossível ter perdão. E aí, ela falou... Como ele é gay, logo, ele é pedófilo. E esse foi o primeiro discurso. Só que a comunidade LGBT falou... Opa! Não mistura as coisas porque não é assim, não. Segundo as estatísticas... Quase a totalidade dos casos de estupro é feito por héteros. Entendeu? Então, não confunde as coisas, não. E aí, ela recuou, parou de falar sobre isso. Mas... É consenso infeliz da sociedade... Não, tu falou pelos ataques que você recebeu. É gente que tá confundindo as coisas. Exatamente. Se você é gay, logo, você abusou da criança. Caramba. Fala, mandíbula. Cara, tem muita gente falando da história do Metaforando. O que que aconteceu? O Metaforando, o Vitor, ele foi extremamente infeliz. Extremamente infeliz. Ele... O que que ele faz? Ele diz um monte de nome bonito. De uma técnica que só ele entende. Pra te convencer de algo que ele quer. Mas que você não tem como dizer o contrário. Porque você não tem as técnicas que ele diz que existem. Então, todos os peritos de linguagem não verbal me analisaram. Desde 2016. Baseado em entrevista, em quê? É, em tudo. Em depoimentos, em entrevistas, em fala. Todos eles foram unânimes em dizer que eu era inocente. Todos. O Vitor entrou na Vibe, quando eu estava já no Audi, declarando que eu era inocente e tudo, mas já tinha ganhado. E aí, ele veio e falou assim. Olha, a musculatura dele está totalmente travada. Então, blá, 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 blá. Tudo indica que ele é culpado. Só que o Vitor não sabe que o meu rosto está quebrado. Que eu estava com um monte de botox de um lado, pra segurar. Que o meu rosto tinha derretido. Eu estava... Eu tive que fazer uma coisa. Eles tiveram que enfiar uma espátula e descolar a pele do osso. Três vezes, pra minha pele voltar, porque tinha congelado aqui embaixo, sem anestesia. Mas foi de pancada ou de estresse? É, dos dois. Junta... Eu peguei a tomografia antes de vir pra cá. Você pega a tomografia óssea, meu rosto é assim, ó. Cara, você apanhou muito. Eles quebraram aqui... Onde que é a pinta? Aqui. É. Eles quebraram aqui e estufou aqui. Não, não. Quebraram aqui e estufou aqui. Então, eu tenho uma parte inchada aqui, que não é carne, é osso. E aqui, fundo. Porque quebrou o osso e o osso calcificou torto. Então, minha mandíbula vai girando. Acabou de estalar, viu? Porque eu fui mexer. Mas tem cirurgia pra corrigir isso? Tem. Mas aí... É, claro, claro. Você tem dinheiro. É. Isso é caro. É. E é dolorido. Você tem dinheiro? Não. Você pagou aluguel esse mês? Então, é difícil. E quando ele analisou o seu vídeo, você... Eu tava com todas essas sequelas. E aí, ele mete... Não, então ele... Cara, eu falo... Aí, eu falei... Na última entrevista que eu dei pro Petri, eu falei... O cara é um sem noção. O cara erra pra caramba. Entendeu? E aí, vem levantar de que eu sou culpado porque ele joga uma roleta. Não me conhece. E mais, cometeu um crime. Ah, mas ele não disse que é. Não. Ele não disse que é. Ele só disse que baseado nisso, baseado nisso e baseado nisso, que são ciências que só eu sei porque ninguém sabe comparar, ele seria o culpado. E aí, ele pegou um vídeo de um psicopata que matou uma criança nos Estados Unidos e chorou. E aí, ele falou... Tá vendo? É igualzinho. E jogou isso no ar. Ele tá sendo processado. Tá? O Vitor é a única pessoa da mídia que eu estou processado porque ele foi. Depois que eu fui declarado inocente, toda a justiça, o Ministério Público fez toda a história. Acompanhou, vasculhou. Quebrou meu sigilo. Pegou todos os meus equipamentos eletrônicos. Eu tive quebra de sigilo de todas. As testemunhas tiveram quebra de sigilo. É por isso que demorou tanto. Entendeu? E disseram, ele é a vítima. Aí o cara vai, não, baseado nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. Ele é culpado. Não diz culpado, mas diz... Entendeu? Tudo leva a crer que... Tudo leva a crer. Mas eu não afirmo. Então, sim. Ele está sendo processado criminalmente e civilmente por isso. E o Ventura, que já veio aqui também, ele analisou também? Ventura analisou. O Ventura foi a primeira pessoa que deu a cara a tapa. Quando todo mundo dizia que eu era culpado, ele foi o primeiro que disse que eu era inocente. Ah, antes da absorção... Antes. Quando eu gravei o vídeo saindo da cadeia. Careca. Tô meio torto. Cara, eu não vi esse vídeo. Vou até ver. É, tô careca. Tô meio torto. Eu tava... Eu tinha saído do hospício. Saído da prisão. Sete dias. Então, eu ainda tava meio... Eu tava tentando estruturar as ideias. Eu estava sofrendo crise de abstinência de drogas. E mesmo assim, eu tinha que dar uma palavra. Baseado em tudo isso, o Ricardo Ventura disse. Ele é inocente. Baseou e falou. Por causa disso, por causa disso, por causa disso. Porque eu analisei todos os vídeos dele antes. Ele tem esse trejeito. Ele tem esse tique, não sei o que. E tudo mais. Ele é inocente. E ele foi. Trucidado. Foi trucidado. Traíram em cima dele porque era a única voz dissonante. E naquela época, o Metaforando não fez nada. Foi fazer, depois que eu dei entrevista ao Fontenelle, Léo Dias, Cabrini, SBT, não sei o que. Foi pra entrar na onda. E aí, se ele dissesse a mesma coisa... Entendeu? Mas foi muito infeliz. Mas era isso que o pessoal tava falando. E perguntaram também, hoje, quais processos que você move contra a sua ex? Calúnia, injúria e difamação é o básico. Denunciação caluniosa. Mas denunciação caluniosa não é... Isso é o que mais me assusta, na verdade. Vale. Vale? Vale a pena você incriminar alguém no Brasil. Não, é isso que eu ia falar. Porque parece que não tem consequência. Não tem, não é parece. Não tem, né? A lei é clara. Não há consequências. Você diz... Você causa um estrago absurdo. Você diz que a pessoa matou a sua mãe. É. E aí, essa pessoa é presa, morta, espancada, sei lá, esquartejada. Aí, de repente, sua mãe aparece. A justiça prova que você mentiu porque quis. O nome disso é denunciação caluniosa. E não acontece nada... Sabe qual é a pena, né? Qual? Uma cesta básica. Não pode ser. É sério isso? Tô te falando sério. Nos Estados Unidos, a pessoa paga pelo crime que ela acusa. Que faz sentido total. Acusou de estupro. Viu que era mentira? Pena de estupro. Caramba. Acusou de homicídio. Viu que era mentira? Pena de homicídio. Caramba. Vai dizer pra alguém aqui no Brasil que tem que ter pena pra quem acusa de estupro? Todo mundo diz... As pessoas vão perder a voz. Quem realmente foi estuprado não vai querer dizer. Só que tá aí a estatística, saiu nos jornais. 85% de todas as denúncias de estupro são falsas. Porque as pessoas estão usando isso. E cada vez que uma denúncia falsa é feita, uma vítima real perde a voz. Exatamente. Entendeu? Então assim, a denunciação caluniosa, que é esse crime absurdo, ela vai pagar uma cesta básica. Às vezes nem isso. Às vezes cinco horas comunitárias fazendo o bem. Ela vai pra internet e fala coisas boas. Pronto, fez o bem. Tirando isso, ela responde por injúria, calúnia e difamação. Além disso, existe uma liminar contra ela. Ela não pode falar sobre mim. Ela não pode publicar sobre mim. Ela não pode se aproximar de mim, nem da minha família e nem citar nada e nem comentar nada. Ela infringiu essa lei. Ela está foragida. Ninguém sabe onde ela está. Ela tá escondida em algum lugar de São Paulo. A justiça não acha. E se achar ela vai presa ou não? Não, se achar ela vai ser intimada. Fora isso, ainda tem o processo... Por que você acha que ela está escondida? Porque ela sumiu. Não tem nada no nome dela. Não tem conta de luz, não tem conta de telefone. E a justiça não vai quebrar o sigilo do marido da pessoa que está sendo incriminada. Entendeu? Não é assim que funciona. Não sai quebrando o sigilo por aí. É por isso que ela está escondida. Ela está em algum lugar. Está fazendo vídeo. Está indo. Mas ninguém sabe o interesse fixo. Além de tudo isso, calúnia, injúria e difamação. Além dessa medida cautelar. Denunciação caluniosa. Ela ainda responde por sequestro e cárcere privado. Isso sim da cadeia. Do hospício. Da época do hospício. Do hospício. Minha intenção é que ela... Mas se ela for acusada e culpada de sequestro e cárcere, ela é reprimária. Ela não vai presa. Mas se ela pegar injúria, denunciação caluniosa, ela deixa de ser reprimária. Entra sequestro e cárcere, ela vai presa. Entendi. Agora, aí você está movendo o processo contra a clínica também. Estou movendo o processo contra a clínica, contra a Magno Malta, contra o Metaforando. Eu preciso que alguém me xingue para eu ganhar dinheiro. Você não quer xingar, não? Bobo. Ah, não. Xinga. Pesado. Pesado. Não, eu preciso de que alguém, assim, tipo, mande me esquartejar, faça alguma ameaça mais paulatável, paulpável. Essas coisas que você está recebendo... Então, mas isso aqui, você entra no perfil da pessoa, você vê que ela não tem onde cair, então eu só vou gastar dinheiro à toa. Mandíbula, você quer um cara rico. Ah! Eu preciso, porque eu preciso pagar as contas. Xinga ele, xinga. Está vendo? Isso é a veia do humor no último limite da dor. Exatamente. Óbvio que eu não quero ser xingado. Óbvio que eu não quero processar ninguém. Entendeu? É a veia do humor tentando tirar proveito de uma situação tão dolorida. Quer me ajudar? Comprar meu livro. Que está... Na Amazon. Na Amazon. Felipe Heiderich. 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 Encontro Marcado. Editora Arcadia. O Arcadia. 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 Que é o mesmo do Daniel, então, Mastral. É, eu levei o Mastral no domingo. Mas eles só publicam... Não, eles não publicam nada gospel. Ah, não? O meu é o primeiro que não é... Entrou como gospel. Entrou como autoajuda. Entendi. Entendeu? Foi o primeiro. Eles publicam mitologia, eles publicam romance e livros mais picantes também. Entendi. A Gisele Mantovani fala que... Filipe, não te conhecia como pregador antes de tudo, mas te vejo como um mestre na palavra. Onde consigo suas ministrações? Então, tudo que não... O meu YouTube, na época, foi derrubado, né? Porque ela derrubou. As minhas... O meu Instagram e meu Facebook só não foram derrubados porque eram verificados. Então, o que eu consegui pegar, eu coloquei no meu YouTube, que é Felipe Heiderich. Tem algumas palavras pouquíssimas. Mas como, naquela época, eu pregava nas igrejas, eu queria ajudar as igrejas, eu deixava que as igrejas ficassem com os direitos das minhas ministrações. Então, as igrejas tiraram tudo do ar e jogaram no abismo. Não sei lá onde está, né? Entendeu? Aí, o Vinícius fala aqui. Filipe, nos fale sobre o Levítico 18, versículo 22. Com o homem não te deitarás. Então, ele não pegou o início do papo. Por favor, leia também Levítico 19, tá? Não leia só versículo... Leia Levíticos, por favor. É, inteiro. Tá? Então, se neste momento que você ler Levítico 19, você não for fulminado, aí você pode ler o resto. É isso. Felipe, obrigado pelo papo de hoje. Acho que a gente foi a fundo em todas as questões. Acho que faltou alguma coisa que você gostaria de falar? Não, tá ótimo. É isso. E a gente sempre termina aqui com as três mesmas perguntas e vai ser, eu acho que a primeira vez que não vai ser necessário falar qual é a primeira pergunta, porque ela foi 80% do papo. Foi amplamente discutido. Repete ela aí, repete ela aí. A primeira pergunta é, olhando para trás, qual foi o momento mais difícil da sua vida? Eu acho que foi dito aqui, né? Ah, talvez ainda venha. Não sei. É, não, mas daqui para trás. Daqui para trás? Olhando assim, friamente, o meu casamento. É! O momento do sim. Que é o que deu o start a todos os problemas. O momento do sim foi o momento mais complicado, porque foi ele que gerou todos. Exatamente. E a segunda pergunta é isso, cara. A gente sabe que vai morrer um dia, todos vamos morrer. E aqui você tem a oportunidade de deixar as últimas palavras para o pessoal que voltar nesse vídeo daqui a 60, 70 anos. Qual que é a sua... Seu epitáfio. Até breve. Até breve. Muito bem. E a terceira é se você tem alguma dúvida. Todo mundo tem dúvidas. Escolhe uma dessas dúvidas, uma dessas perguntas que você tem, que não foram respondidas. Não tenho. Não tem? Não tenho. Eu sou uma pessoa extremamente estudiosa. Eu vindo para cá, eu parei num sebo. As pessoas me dão muitos livros. Eu fiz física quântica. Eu estudei física quântica. Eu estudei orquídeas. Quando não tenho nada a fazer, eu vou fazer um curso. Eu sou formado em orquídeas pela Universidade Federal de Curitiba. Eu fiz física quântica. Eu faço milhões de estudos diferentes. Eu tinha todas as dúvidas possíveis. Depois do que eu passei, eu sou extremamente grato quando qualquer resposta vem. Então eu não tenho perguntas. Nem a dúvida. Por que ela fez isso? Não. Por que aconteceu isso comigo? Não tenho mais esse tipo. Não tenho. Eu tinha outros tipos de dúvidas, mas elas são tão idiotas diante do que eu passei que elas não tiram mais meu sono. Dá um exemplo dessas dúvidas. Coisas grandes? Não. Tipo assim, como vai ser o céu? Ou por que eu vou ser quando crescer? Ou para que eu estou gastando tempo com isso? Céu e inferno? Ou sabe, por que pessoas boas sofrem? Todas essas, sabe, elas não tiram mais o meu sono. Se elas não tiram mais o meu sono, elas deixam de ser dúvidas. Elas são apenas questionamentos que eu vou fazendo durante a vida para não atrofiar o cérebro. Porque eu sou uma pessoa que sempre pergunta demais. É por isso que eu falo isso. Como eu também me questiono muito e questiono tudo, principalmente porque minha profissão é ser comediante e comediante você questiona coisas até base. Por que a gente usa guardanapo? Então, se você quiser dar uma aula sobre como opera uma mesa, eu vou assistir como se fosse a minha paixão. Eu sou assim. Se você quiser dizer como que você colore uma lâmpada, eu vou assistir assim. Sério, mano? E eu não vou estar sendo falso. Eu sou assim também. Eu sou assim com tudo. Eu vou para uma fábrica ver celulose, eu vou fazer adubo. Tudo para mim é interessante. É, eu também. Então, eu também gosto disso. Como que o mandíbula pode ser tão forte, por exemplo? É uma coisa que eu me pergunto todo dia. Exatamente. Mas é isso, Felipe. Obrigado por você ter vindo. Obrigado por esse papo. Obrigado a você, mandíbula, o pessoal que está aí na live. E recados finais, mandíbula. A gente não falou do meu show ainda, né? Você pode colocar na tela o QR Code do meu show? Você vai fazer show? A gente vai voltar a fazer show, né? Um show do podcast, onde você que está assistindo aí pode ser entrevistado. O que eu vou fazer? Vou fazer um show de stand-up normal e no final eu vou levar uma mesa portátil com microfones e vou... Porque o pessoal sempre fala, você não entrevista... A galera. É. E vai ser desconhecido. Pô, mas isso é muito, mano. Vai ser muito legal. Vou pegar três pessoas da plateia para contar as histórias dela e vou colocar no meu canal. Então, você que está assistindo dia 24 de julho no Teatro Eva Vilma, todas as informações vão estar na descrição e tem o QR Code aí na tela para você apontar. Ou seja, daqui um mês e um dia. Um mês e um dia. Isso é bom de data. Eu nem pensei nisso, mas é daqui um mês e um dia. Mas se você estiver assistindo o outro dia, aí já não é mais um mês e um dia. Amanhã, por exemplo. Um mês. Um mês. Depois. É, 29 e assim, mano. Se inscreva no nosso canal de cortes e tudo mais. Termina aí, Mandilu. Assim você que faz o final da... Fora isso, se inscreve aqui no nosso canal principal, também no nosso canal de cortes que o Vilela falou, em nossas redes sociais, no Instagram do Inteligência Limitada e no Instagram, arroba Vilela e no Facebook, Rogério Vilela. Isso, seja membro. A gente vai lançar essa campanha logo, logo ainda essa semana e xinga ele que você não xingou de uma coisa bem pesada. Você pensou bem no xingamento? Então xingue ele. Para finalizar com... Chave de ouro. Processo de ouro. Xingamento bem pesado para ele te processar. Vai, pense. Vacilão. Obrigado, gente. Até mais. Essa pegou pesado, hein? Essa pegou pesado, hein?